Abertura rápida aqui, suspender para esperar o pessoal chegar, tá? A número regimental declara aberta a terceira reunião especial da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Pode suspender? A presidência nos termos do artigo 132, parágrafo primeiro, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Suspensa a reunião. Aqui ao meu lado o deputado Leleco Pimentel, também. Na verdade, deu uma pequena diferença aqui, porque na minha agenda estava marcada para 9,5, que é algo que normalmente começa, só que aqui foi antecipado, provavelmente, pela discussão. Então, nós vamos começar a reunião, e ter uma mesa inicial, depois ter uma mesa de trabalho mesmo, que o pessoal vai fazer as suas exposições. Então, nós vamos passar para o nosso amigo ali, locutor oficial da Assembleia. Como é que é o seu nome? Eu me esqueci. Gutenberg. Gutenberg, isso aí. Destina-se esta reunião a debater a estrutura e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social do ponto de vista de seus desafios e perspectivas. Esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Neste debate, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também de maneira online. Sob a presidência do deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social e autor do requerimento que deu origem a este debate e com a presença do deputado Leleco Pimentel, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Marcos Tadeu de Oliveira e Brito, presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB-MG. Décio Bruno Lopes, diretor-presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais, Anfip-MG. André de Freitas Martins, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais de Belo Horizonte, Sinfisco BH. Obrigado. Maria Júlia Ferreira e Silva, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Ana Lúcia Guimarães Silva, vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Anfip, representando Wilson Antônio Romero, presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Anfip. Carla da Costa Martins, diretora de matérias especiais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando Gilberto Pinto Monteiro Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCMG. Nazário Nicolau Maia Gonçalves de Faria, advogado, mestre em Direito e professor de pós-graduação na UFMG. Sara Costa Félix Teixeira, diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, Afeng. André Luiz Moreira dos Anjos, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Ipseng. Alex Albert Rodrigues, diretor do Departamento de Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da Previdência Social. João Carlos Figueiredo, advogado e presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, ABPEM e primeiro vice-presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social, CONAPREV. E também a Coronel PM, Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, diretora de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais. Aplausos. 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 E aí E o senhor Edson Matheus, presidente do Cinde Fisco. Neste momento, ouviremos o hino nacional brasileiro. E aí 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 Com a palavra, o deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social e autor do requerimento que deu origem a este debate. Obrigado, Lula. Pessoal, uma rápida palavra aqui. A nossa Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, a própria conformação dela aqui, o próprio nome, ela tem uma abrangência muito grande. Nós temos trabalhado muito com a questão do trabalho análogo à escravidão, temos feito muito debate a respeito disso, também muito debate com relação à questão da assistência social, e nós fomos procurados, acho que foi pela Anfip, e outras entidades aqui, para promover esse debate sobre os regimes próprios de Previdência Social. E nós interessamos pelo assunto, tem muito problema, muita discussão nos regimes pelo Estado afora, pelo Brasil afora. Eu mesmo pertenço a dois regimes próprios de Previdência, um do município de Udifórico, eu sou professor de Geografia, tenho vários cargos. Então, já me aposentei pelo Ipseng, tem um companheiro aqui do Ipseng, saiu, hein? Está aqui, não é? Saiu, semana passada, que saiu minha aposentadoria, como é que fala? Eu era pré-aposentado, agora me tornei um aposentado. E estou para me aposentar também na Prefeitura de Juiz de Fora, que é um regime próprio, também de Previdência Social, que a gente tem feito o debate. Então, esse debate aqui, ele veio, ele está caindo aqui como uma luva, porque muitas vezes, várias cidades procuram, ou o deputado, ou a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, ou mesmo nas discussões que existem com os sindicatos afora, espalhados pelo Brasil afora, de representação de servidores. Além, obviamente, da Previdência Geral, vinculada ao INSS. Então, acho que nós temos um debate aqui, que, pela programação, nós vamos até meio-dia. Só um minutinho. Isso. Vai até meio-dia, depois para para o pessoal poder almoçar e retorna às 14, não é? Às 14 horas, com previsão de fechamento até às 18. Essa primeira mesa, a gente pede é uma mesa de abertura, depois nós vamos ter uma segunda mesa, e a gente pede para os nossos convidados aqui, que devem ser sucintos, em torno de três minutos para cada um, para fazer a sua saudação. Se alguém precisar de mais algum tempo, pode me falar. Está bom, gente? Deputado Leleco, quer fazer suas considerações agora? Eu vou aproveitar a orientação do nosso querido companheiro, deputado Betão, professor de Geografia e o professor de História. Beleza. Mas, que vim aqui também, nesse sentido, numa segunda-feira, o debate público, ele tem uma metodologia toda própria. Então, todos os servidores da Assembleia preparam de modo que a exposição do tema seja um também motivo para que a gente possa ter bons encaminhamentos ao final. Inclusive, da própria legislação estadual. E isto, num debate público, como é por método aqui na Assembleia, nos ajuda. Há poucos dias, nós tratamos aqui, num debate público, da educação do campo, onde estivemos aqui com esta sala, com mais de 400 pessoas, vindas de todas as regiões do Estado, onde as escolas família agrícola exigiam do Estado o direito de ter merenda na escola. Imaginem cada tema, como o de hoje, que debate os regimes próprios de segurança e de previdência social, que vão também trazer à luz do que nós hoje enxergamos. Os servidores que têm hoje, após longos anos de dedicação, seja no serviço público municipal, estadual, federal, a ciência de que ali estão reservadas as suas energias, as suas alegrias e o seu direito de uma aposentadoria. No entanto, infelizmente, isso tem se tornado um inferno na vida das pessoas. E é importante a gente trazer a relação da previdência com a dedicação, mas também com essa sensação de justiça após esta recompensa por tantos anos de trabalho. Eu digo da nossa preocupação com o IPSENG, não é? Nós temos visto no interior do Estado de Minas Gerais o abandono dos servidores que não podem, nem com o seu direito garantido, consultar ou dar ali sequência a um tratamento, porque hoje nós acompanhamos um desmonte do Estado. E isso, em relação ao governo de Estado, é preciso que a gente comece já dizendo que Zema, hoje, abandonou toda a possibilidade dos servidores públicos terem, na garantia do Estado, de servir esse direito garantido. Inclusive, porque quer agora aderir a um regime de recuperação fiscal para barrigar, para empurrar para frente esta dívida impagável, mas colocando nos ombros dos servidores um congelamento salarial por nove anos. E isto é uma denúncia que a gente já traz já para acalorar esse debate. Nós sabemos que cada um e cada uma aqui tem ciência, se dedicou tantos anos e vem aqui representando também importantes institutos, importantes lugares do pensamento sobre a previdência social no Brasil. Eu aproveito para dizer aqui ao deputado Betão, que é presidente da Comissão de Trabalho de Previdência e da Assistência Social, da importância que esse debate, no meio desta grande, vamos dizer assim, desta grande tarefa dos servidores de Minas Gerais, seja os da segurança pública, seja os da educação, da saúde, do meio ambiente, que todos nós temos nesses próximos 40 dias, que 40, menos, de não permitir que esta proposta injusta, esta proposta criminosa de adesão ao regime de recuperação fiscal passe aqui na Assembleia. Não é uma derrota que nós desejamos para a Zema, mas não é de forma nenhuma uma derrota que nós desejamos para os servidores. Por isso é que nós temos que ter aqui a altivez, a maturidade, o equilíbrio de termos este debate na conta do dia, porque é o debate de Minas Gerais. Não há adesão ao regime de recuperação fiscal nos moldes em que está, para que nós não deixemos o Estado de Minas Gerais, que já está quebrado, ir à banca rota e que nem a Previdência e que nem os servidores tenham condições de sobrevivência. Muito obrigado a todos. Desejo um excelente debate público. Passarei aqui durante o dia. Temos outra audiência pública que eu vou presidir aqui ao lado, mas terei, com certeza, muitos ambientes aqui para que a gente possa aprender um pouco e, ao final, participar dos encaminhamentos junto com o deputado Betão. Bom dia. Obrigado, deputado Leleco. Passamos a palavra, nesse momento, para uma breve saudação. Solicitamos que seja feito, no período de dois a três minutos, ao senhor Marcos Tadeu de Oliveira e Brito, presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB-MG. Bom dia. Bom dia a todos os presentes. Queria agradecer aqui ao deputado Betão pelo convite à OAB-MG realizado para participar deste debate público. A Ordem dos Advogados do Brasil é a maior organização de sociedade civil do Brasil, nas mais respeitadas também, e guardiã da Constituição Federal. E, cumprindo com este papel, nós temos hoje uma iniciativa pioneira da OAB-MG, o Fórum Interinstitucional de RPPS. Nós começamos no ano passado, bem modestamente, com cerca de oito regimes próprios participando. Hoje já temos cerca de 60 regimes próprios participando. Já tivemos a presença ilustre, também, do André dos Anjos, do Alex Albert, que é aqui presente nos fóruns. Esses fóruns têm a intenção de auxiliar discussões de vários temas polêmicos antes dos regimes próprios, várias palestras com autoridades no assunto. e o doutor Nazário Nicolau, também presente nessa mesa, também é membro dessa comissão. O doutor Herman Richard, que é presente, a doutora Marcela, que é presente também. Todos em busca de sempre melhorias na parte capacitiva de todos os regimes de previdência. A gente sabe que muitos regimes passam por grandes dificuldades hoje, não só no estado de Minas Gerais, como em outros estados também. E esse projeto é pioneiro e já está sendo abraçado, inclusive, por outras seccionais da OAB Brasil afora, levando este modelo que tem auxiliado bastante. Estamos sempre à disposição. Agradeço mais uma vez, deputado Betão, por essa oportunidade. A presença de todos, vocês serão brilhantemente hoje amparados com palestras das mais diversas autoridades. Destaco mais uma vez Alex Albert, destaco Marcelo Barroso, que também faz parte da nossa comissão de direito previdenciário. Muito bom dia a todos. ouviremos agora Décio Bruno Lopes, diretor-presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais, Anfip MG. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os presentes, aqueles que nos ouvem pela TV Assembleia ou outros meios de comunicação. Gostaria de agradecer, inicialmente, para o deputado e o professor Betão e dizer que este é o quarto evento que realizamos, professor e deputado. Quando é professor, acabamos chamando de professor mesmo. Então, deputado Betão, para que a gente tenha uma visão geográfica dos regimes previdenciários, já que o senhor é professor de geografia, aqui tomara que a gente tenha uma visão geográfica dos regimes previdenciários e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, agradecer muito ao seu gabinete, que nos atendeu muito bem, deputado Betão, no encaminhamento desse evento, e dizer que discutir previdência social é como se você estivesse em um banquete, você começa, você chega, você não gostaria de parar. De tão interessante que é o assunto. E, nesse sentido, os regimes próprios, eles correm realmente um certo risco. E é esse risco dos regimes, ou seja, as perspectivas dos regimes próprios, seus respectivos riscos, também para a previdência do regime geral, que a gente vem debater com vocês aqui hoje. Esse evento já foi realizado em Brasília, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e aqui em Minas Gerais. Mais uma vez, muito obrigado e à mesa diretora da Câmara, da Assembleia também, por ter nos proporcionado realizar esse evento aqui. Muito obrigado a todos. Com a palavra, André de Freitas Martins, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais de Belo Horizonte, Simfisco BH. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao deputado Betão pelo convite, na pessoa de quem cumprimenta os demais integrantes da mesa. Quando o Décio nos fez o convite também para poder participar desse ciclo de debates, nós agradecemos muito, porque é sempre um tema muito caro aos servidores públicos. Então, eu, aqui, como representante de servidores aqui do município de Belo Horizonte, um município que ainda não realizou a sua reforma previdenciária, e aí nos preocupa bastante, por exemplo, a questão da PEC 38, que agora está em tramitação no Congresso Nacional, e que vem simplesmente aplicar de forma automática todas as regras que foram feitas e pensadas para os servidores federais serem aplicadas a todos os municípios. Nós acreditamos que o fato da Emenda 103, que deixou para os estados e municípios fazerem suas próprias regras, foi um grande avanço, como aconteceu aqui, por exemplo, em Minas Gerais, em que as regras foram aqui debatidas daqui, nessa Assembleia, e não deixar para ser simplesmente debatido isso lá no Congresso, e foram feitas regras de acordo com a atualidade aqui. Então, a gente espera que essa PEC 38 não prevaleça, que sejam aqui discutidos os riscos da tramitação dessa PEC, para que o ambiente de debate aconteça aqui, no caso aqui de Belo Horizonte, na Câmara Municipal. Então, acredito que todos aqui desejam um ótimo ciclo aqui de debate para todos, acho que seremos temas muito importantes, então, um ótimo dia a todos. Obrigado. Ouviremos agora Maria Júlia Ferreira e Silva, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos, bom dia a todos os componentes da mesa, quem assiste a gente em casa. Eu gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa, a ANFIP, pela realização do seminário, por essa oportunidade de a gente estar discutindo esse tema tão relevante, que são os regimes próprios de Previdência Social. E eu queria agradecer muito o convite por estar aqui hoje para falar sobre esse tema. Obrigada. Com a palavra, Ana Lúcia Guimarães Silva, vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, representando, Wilson Antônio Romero, presidente do Conselho Executivo da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP. Bom dia a todos. Inicialmente, saúdo, em nome do presidente da ANFIP, Wilson Romero, os componentes da mesa, o público presente e os espectadores que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Também quero agradecer pela oportunidade de compor a mesa com tão ilustres representantes de órgãos públicos e entidades. É um grande orgulho para a ANFIP, em parceria com a Fena Fisco, a Fena Fim e Pública, ter idealizado e promover este evento, que está em sua quarta edição e já passou pelas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O propósito deste debate público é levar esclarecimentos a todos os servidores públicos, sejam eles ativos ou aposentados, de todas as esferas de governo, sobre o impacto das mudanças previdenciárias decorrentes da Emenda Constitucional 103, de 2019, bem como tratar da situação financeira e atuarial dos regimes próprios de previdência social, sua regulação, normatização e desafios. Ao longo do dia, teremos exposições de diversos especialistas que irão nos oferecer importantes análises sobre o tema. Esperamos que todos possam compartilhar as informações que serão compartilhadas aqui. Desejo um excelente debate a todos e agradeço mais uma vez pela oportunidade de discutirmos um assunto tão relevante para nós, servidores públicos. Obrigada e bom proveito. Ouviremos agora o senhor Edson Matheus, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, Sindifisco MG. Primeiramente, bom dia a todos, aqueles que estão presentes, que estão nos vendo aí. Na pessoa do deputado Betão, quero cumprimentar todos os integrantes da mesa. Dizer que estamos aí mais uma vez debatendo um assunto de extrema importância para todo mundo. Porque aquela coisa, o funcionário público, como o deputado Lelec já falou, nós estamos sofrendo constantes ataques aí. Estamos agora com a questão do regime de recuperação fiscal, que temos que combater. A questão da previdência, sempre temos reformas de previdência que tentam avançar com o nosso tempo de aposentadoria. A gente sempre naquela expectativa de aposentar, de ter uma aposentadoria forte e tudo. E hoje vamos aí com vários convidados, ilustres convidados, tratar de várias coisas aí, os parâmetros de cálculos, o equilíbrio financeiro dos regimes próprios, os riscos e ameaças, que ainda temos riscos e ameaças para os regimes próprios de previdência. Às vezes, mesmo aqueles que estão aposentados, às vezes acham que já não tem mais risco, mas hoje vamos falar aqui, e estamos sempre com risco sim. Temos que estar em constante alerta. Agradecer ao deputado Betão, agradecer ao Deste, a parceria aí, que a gente fez aí para a elaboração desse seminário. Bom dia para todos e bons trabalhos. Ouviremos agora Coronel PM Silma Reginma Gomes de Rocha Oliveira, diretora da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar especialmente o presidente da mesa, excelentíssimo senhor deputado Betão, e na pessoa do senhor, cumprimentar os demais integrantes dessa seleta mesa. Gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa por essa iniciativa tão importante, porque é um tema muito relevante para os servidores públicos, para os militares, e hoje nós teremos a oportunidade de o dia inteiro debater um assunto e esclarecer muito da Lei Complementar 103. Então, muito obrigado pelo convite e estaremos aí representando a Polícia Militar de Minas Gerais durante o dia nesse evento. Muito obrigada. Ouviremos agora Carla da Costa Martins, diretora de matérias especiais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, representando Gilberto Pinto Monteiro Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE-MG. Bom dia a todos. Em nome do conselheiro-presidente doutor Gilberto Diniz, eu quero cumprimentar o deputado Betão e estender o cumprimento a todas as autoridades da mesa e a todos os presentes e que os acompanham pela TV. É com grande satisfação que o tribunal se faz aqui representar nessa ocasião em que serão debatidos temas tão importantes. Gostaria de agradecer o convite e desejar a todos um ótimo evento. Com a palavra, Sara Costa Félix Teixeira, diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a FENG. Bom dia a todos. deputado Betão, nosso agradecimento pela sua sensibilidade em uma matéria que é tão relevante para os servidores públicos. Décio, obrigada pela parceria. E aqui, como representando a FENG, a gente traz a preocupação do regime quanto a essa última alteração da previdência social, das regras de previdência social, empobreceram as famílias em razão de várias medidas que eu devo citar aqui, a aposentadoria por invalidez, proporcional ao tempo de contribuição, a aposentadoria, a acumulação da aposentadoria por pensões que, embora sejam regimes distintos e contribuições distintas, a última modificação ensejou a perda, ainda que parcial, de um desses benefícios, embora as contribuições tenham ocorrido, e também a pensão que deixou de ser vitalícia e está vinculada à idade e ao tempo de convivência com o cônjuge falecido. E a gente tem uma preocupação muito grande, e, principalmente, com as mulheres, que são as maiores vítimas desse último ponto que eu acabo de mencionar, porque, na nossa visão, trata-se de uma crueldade feita por dificuldade de fiscalização da previdência social, na tentativa de evitar fraude, fez-se uma crueldade, principalmente com as mulheres. E, com esse olhar e essa preocupação, eu agradeço o convite pela parceria e desejo a todos um ótimo seminário. Ouviremos agora André Luiz Moreira dos Anjos, presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, IPSENG. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, deputado. Agradeço o convite e o cumprimento na pessoa do deputado, cumprimento todos os membros dessa mesa. Agradeço a disponibilidade para poder falar um pouco do trabalho do IPSENG e do esforço que é fazer a gestão de um regime próprio de previdência, um regime que vem sendo construído, nas últimas décadas. É importante lembrar que o Estado de Minas vem procurando evoluir do ponto de vista de gestão, mas que, sempre quando discutimos previdência, nós sabemos que o maior desafio ainda é de financiamento, infelizmente, mas que isso não pode apagar a preocupação com a forma de trabalhar e gerir um regime próprio de previdência. É interessante porque, hoje, nós ainda temos que solicitar certidões, avaliações no RH, toda vez que precisamos saber de uma informação sobre a nossa previdência, sobre a nossa aposentadoria. lembrando que há vários anos o Brasil já faz imposto de renda na internet. Por que, então, não podemos entrar em um site, colocar nossos dados e saber quanto eu vou receber quando eu vou aposentar? Qual é a data que eu posso aposentar? Quanto eu já contribuí para o regime próprio de previdência? Essas informações são informações que poderiam estar disponíveis para os nossos segurados, para os nossos beneficiários, mas, infelizmente, não conseguimos ainda fazer essa centralização. Então, nós acreditamos que esse é o desafio do Instituto para os próximos anos. A nossa expectativa é centralizar a gestão do regime de previdência e permitir a melhoria do serviço prestado para o nosso beneficiário. Nós queremos que o nosso servidor do Estado de Minas Gerais seja capaz de entrar no portal do servidor e verificar qual é a contribuição que ele deveria ter pago, quanto ele realmente pagou, quais foram os descontos previdenciários, se esse recurso está indo realmente para o Fundo Financeiro de Previdência e, eventualmente, até exercitar a data de aposentadoria, se ele aposentasse naquele dia, quanto ele receberia, para que ele possa planejar a sua vida no futuro. Nós acreditamos que discutir previdência é um ato de educação previdenciária, é uma preparação para a sua vida futura. E o IPSENG está disponível, está disposto a fazer essa discussão e a criar os serviços que vão melhorar o atendimento dos servidores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, Alex Albert Rodrigues, diretor do Departamento de Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Bom dia a todos. Estamos aqui na Casa do Povo, a Casa do Povo Mineiro, os representantes do povo mineiro. Então, é que cumprimento todos os integrantes aqui da mesa, especialmente ao deputado Betão. Betão, falei certo? Isso. É muito interessante e muito profícuo e muito construtivo debates, audiências públicas como essas que reúnem diversas entidades, que aqui nós estamos reunindo, a Anfip Nacional, a Anfip Mineira, a Anfip aqui de Minas Gerais, porque eu sou da Anfip, só que eu sou lá do Espírito Santo, mas sou mineiro. Estamos reunindo aqui também os fiscais do Estado, os representantes dos fiscais do Estado, os fiscais do município. Já fui servidor aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, inclusive era fiscal, só que era fiscal de posturas aqui em Minas Gerais. Estamos reunindo os advogados e especialmente a OAB, aqui na figura do Marcos, também o IPSENG, e o Tribunal de Contas aqui do Estado, também a Polícia Militar do Estado. Um cumprimento especial a Carla e a Maria Júlia aqui do Tribunal do Estado. Bom, nós estamos aqui também com... Estamos voltando de duas reuniões de conselhos, de órgãos, de colegiados, que nós temos os regimes próprios. Essas reuniões ocorreram em Mato Grosso, no fim da semana passada. Estamos aqui no início dessa semana e estamos aqui com dois representantes, com outros dois representantes dos nossos conselhos, conselhos esses que temos assento, os representantes dos segurados, seja o da União, dos Estados e dos municípios, e da União, especialmente, quem é o representante, é justamente o Décio, que está aqui, da FIP, que está aqui conosco. E a gente agradece mais uma vez, desce pelo convite, pela parceria, e estamos aqui com o nosso presidente da Associação Nacional de Regimes de Previdência, que é a ABPEM, o João Figueiredo, que é vice-presidente do nosso Conaprev, participando aqui também nesse debate público. Bom, que tenhamos um dia bem proveitoso, que debatemos e que aqui a gente construa ideias e que a gente tenha sempre em mente os desafios que nos são impostos pela Previdência Pública. Previdência Pública, vamos dizer, regime geral, regime próprio, é um grande desafio. A gente vai, inclusive, falar de um desafio que a gente está agora, premente, que é o PL334, que está lá para sanção o veto do nosso presidente, um dispositivo que diminui as alíquotas, reduz as alíquotas de contribuição do regime, do regime geral para os municípios. Isso tem repercussão tanto na sustentabilidade, que é a nossa preocupação, sustentabilidade do regime geral, e para os regimes próprios também. Vai ter um impacto muito grande para os regimes próprios. A gente vai também buscar debater esse PL. Muito obrigado mais uma vez a todos. Passamos a palavra a João Carlos Figueiredo, advogado e presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, ABPEM, e primeiro vice-presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social, CONAPREV. Senhoras e senhores, muito bom dia. Gostei de cumprimentar ao presidente da mesa, ao deputado Betão, e agradecer pelo convite e pela cerimônia. Nós teremos aqui visões diferentes sobre o mesmo tema. Previdência não é feita só por um olhar, é feita por diversos olhares diferentes. Vocês vão estar verificando aqui a palavra de quem nos fiscaliza e nos dá os rumos, e também a palavra dos gestores. Como eu sou um gestor da cidade de Jundiaí, temos aqui o Ipseng, e os vários conflitos e, às vezes, aproximações que nos levam a ter esse debate sempre constante e sanguíneo da Previdência, o que é importante. Então, poder falar, poder discutir os temas, poder esclarecer onde estão os problemas, e, principalmente, achar os caminhos, é que a gente procura estar trazendo nesses momentos. Eu desejo a todos um bom evento, e espero que a gente possa colaborar, presidente, com essa discussão. Gostaríamos de agradecer a presença dos convidados da mesa de abertura, que, neste momento, se desfaz para darmos continuidade aos nossos trabalhos, e convido os ilustres integrantes a tomarem assentos nos lugares reservados. Ok, gente. Obrigado. 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 Agora... Sob a presidência do deputado Betão, presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social, e autor do requerimento que deu origem a este debate, convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Alex Albert Rodrigues, diretor do Departamento de Regimes Próprios da Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Obrigado. Obrigado. Décio Bruno Lopes, diretor-presidente da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais, Anfip-MG. Nazário Nicolau Maia Gonçalves de Faria, advogado, mestre em Direito e professor de pós-graduação na Universidade do Paraná. e Maria Júlia Ferreira e Silva, analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Aplausos. 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 Iniciando a fase de exposições Da primeira mesa de trabalho Passamos a palavra ao senhor Alex Albert Rodrigues Diretor do Departamento de Regimes Próprios de Previdência Social Do Ministério da Previdência Social Que disporá de 20 minutos para suas apresentações Dispensada a formalidade das saudações pessoais Gutenberg, nós estamos fazendo uma inversão aqui Quem vai começar é o Bécio Então passamos a palavra ao senhor Décio Bruno Lopes Diretor-Presidente da Associação dos Auditores Fiscais Da Receita Federal do Brasil em Minas Anfip-MG Que disporá dos mesmos 20 minutos Para suas apresentações Dispensada a formalidade das saudações pessoais Bom dia a todos mais uma vez Um prazer estar aqui Vou falar com vocês hoje Sobre Regime Próprio de Previdência Social Eu gostaria de pedir a produção para colocar a nossa palestra A nossa apresentação Regimes Próprios de Previdência Social do Nascimento à Extinção E nós vamos fazer uma viagem ao passado E eu gostaria de contar com vocês nessa viagem Venham comigo por favor Porque Falar Regime Próprio, Regime Próprio Como surgiu, por que surgiu, onde surgiu E de onde viemos, onde estamos e para onde vamos É isso que nós vamos tratar aqui hoje Nesse primeiro momento Então, Regimes Próprios de Previdência Social do Nascimento à Extinção Esses Regimes Próprios, eles são tão antigos quanto a Reforma da Previdência Quanto a Reforma da Previdência, não Quanto a Previdência Social Este ano nós comemoramos 100 anos da Previdência Social Regime Próprio é tão antigo quanto a Previdência Social Nascimento da Previdência Social Pode ir passando, por favor Então, a Previdência do Funcionalismo tem sua gênese Desde a primeira Constituição da República Que, em 1891, já trazia a possibilidade de aposentadoria por invalidez Do servidor a serviço da nação Próximo As Constituições de 1934 e 1937 Trazem o mandamento de que o Poder Legislativo encaminharia, então, o Estatuto dos Funcionários Públicos Observando os critérios, os seguintes preceitos Que já estariam em vigor Ou seja, aposentadoria compulsória aos 68 anos de idade Aposentadoria por invalidez com proventos integrais a partir de 30 anos de serviço E aposentadoria por invalidez com proventos integrais decorrentes de acidente em serviço ou doença contagiosa E esses proventos de aposentadoria, eles não poderiam exceder aos vencimentos da atividade A Constituição de 1946 Uma Constituição a mais progressiva de todos os tempos E que esses preceitos da Constituição de 1946 vieram até a Emenda 41 Então, ele prevê que o funcionário será aposentado com aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade Aposentadoria voluntária aos 35 anos de serviço Aposentadoria por invalidez com proventos integrais decorrentes de acidente de serviço ou doença contagiosa Proventos de aposentadoria passam a ser integrais a partir de 30 anos de serviço E proporcionais se em tempo menor E previa ainda que os proventos da inatividade Eles seriam revistos sempre que por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda Se modificassem os vencimentos dos servidores em atividade Ou seja, desde a Constituição de 1946 Nós contamos com o Instituto da Paridade E ela estabeleceu também como competência da União Legislar sobre normas gerais de seguro e previdência social Mas os estados poderiam também legislar de forma supletiva ou complementar sobre essa matéria Então, desde a Constituição de 1946 Os estados já poderiam legislar também suplementarmente em regime de previdência de seus respectivos servidores É o Estatuto dos Funcionários Públicos e a Lopes Lopes é a Lei Orgânica da Previdência Social Veja, naquele momento, em 1960 Houve a unificação da legislação dos institutos de previdência Aí veio a Lei Orgânica da Previdência Social Naquele momento, todas as legislações de todos os institutos de previdência IAPI, IAPC, IAPB, IAPTEC Todos os IAPs, aqueles institutos por categoria profissional Passaram a ter uma única legislação E essa única legislação foi a Lopes A melhor lei previdenciária que existiu no ordenamento jurídico brasileiro Porque ela continha os benefícios do regime geral Mais o financiamento do regime geral E tinha um financiamento para cada espécie de benefícios E a Lopes diz o seguinte São beneficiários da Previdência Social na qualidade de segurados Todos os que exercem emprego ou atividade remunerada no território nacional Salvo as exceções expressamente consignadas nessa lei E no artigo 3º, ela dizia São excluídos do regime desta lei Os servidores civis e militares da União, do Estado, Distrito Federal e Municípios Bem como os das respectivas autarquias Que estiverem sujeitos a regime próprio de previdência Então, em 1960, ao unificar a legislação do regime geral de previdência social A lei diz, olha, aqueles que estiverem Aqueles que exerceram, que não forem, não estiverem no âmbito dessa lei Ou seja, aqueles que estiverem sujeitos a regimes próprios Não serão do regime geral Exceto aqueles que também exercem atividades no regime geral A constituição de 1967 e 1969 Traz que a lei federal de iniciativa exclusiva do presidente da república Definirá o regime jurídico dos servidores públicos da União Do Distrito Federal e dos territórios E a forma de condições de provimento dos cargos públicos E as condições para aquisição de estabilidade Próximo? Assim E diz assim Artigo 2º Nós tivemos o Estatuto do Servidor Público Não o Estatuto do Servidor Público Antes mesmo do Estatuto do Servidor Público Nós tivemos a lei que estabeleceu Então As categorias que estivessem sujeitas ao Que estivessem sujeitas ao regime geral Ao regime próprio de previdência social Ou seja As carreiras inerentes ao Estado Como poder público sem correspondência no setor privado Compreendidas nas áreas de segurança pública Diplomacia Tributação Arrecadação e fiscalização de tributos federais E contribuições previdenciárias Procurador da Fazenda Nacional Controle Interno Ministério Público Só se nomearão servidores Cujos deveres, direitos e obrigações Sejam os definidos em estatuto próprio Para as atividades não compreendidas no artigo precedente Só se admitirão servidores regidos pela legislação trabalhista Sem os direitos de greve e sindicalização Aplicando-se-lhes o regime que disciplina o fundo de garantia de tempo e serviço Então, para essas atividades servidores dessas carreiras Só se admitiria pelo regime próprio As demais categorias O regime geral de previdência social Então, nós passamos a ter os servidores seletistas no regime geral E os servidores estatutários Isso antes da Constituição Federal Logo antes Servidores seletistas, regime geral Servidores estatutários, regime próprio E a aposentadoria, nesse momento A aposentadoria era coberta pelo tesouro E a pensão por morte custeada por contribuições do servidor Na Constituição de 1988 Servidores seletistas e estatutários Vieram para o regime jurídico único Foi estabelecido um regime jurídico único Que, nesse momento, não entendo eu Que não se pretendia que o regime jurídico único Fosse um regime previdenciário Mas sim um regime de trabalho E os regimes próprios, então, passam a assumir os funcionários Assumir os futuros benefícios dos servidores Antes vinculados ao regime geral de previdência social E os benefícios eram aposentadoria por invalidez compulsória Aposentadoria por idade E aposentadoria por tempo de contribuição A Constituição também trouxe a seguinte normativa Compete privativamente à União Legislar sobre Seguridade Social Compete à União aos Estados e ao Distrito Federal Legislar concorrentemente sobre Previdência Social Compete exclusivamente à União Poderão instituir contribuições sociais E os Estados, o Distrito Federal e os municípios Poderão instituir contribuições cobradas de seus servidores Para custeio em benefício destes De sistema de previdência e assistência social Esse poderão aí Seria no sentido de deverão É um poder dever Mas só que os municípios entenderam Poderão, então, é uma facultatividade E, na verdade, não era uma facultatividade Para você instituir um regime próprio Um regime próprio de previdência Você tem, obrigatoriamente, que instituir contribuição Mesmo porque todo regime previdenciário Nasceu contributivo E, no âmbito da legislação concorrente, então Cabe à União estabelecer normas gerais E essas normas gerais Vieram exatamente com a Lei nº 9.717 Ainda na Constituição de 1988 Então, nós tivemos a Lei 8.112 de 90 Que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos Civis da União Ou seja, é o plano de seguridade social Custeado pela União e pelos servidores A Lei 8.162 institui a contribuição para custeio de benefício Do plano de seguridade social Com alíquotas de 9 a 12% A Lei 8.212 de 91 Que a Previdência agora passa a estar inserida No contexto da seguridade social E a Lei 8.212 Estabelece, então, o plano de organização e custeio Da seguridade social Inclusive da Previdência Social E institui o plano de custeio E dá outras previdências A Lei 8.213 dispõe sobre os benefícios Do regime geral de previdência social E, nos mesmos termos da Lopes A Lei 8.213 diz que São excluídos do regime geral de previdência social Os servidores da União, Estado, Distrito Federal e Municípios Desde que amparados por regime próprio de previdência social A Emenda Constitucional nº 3 O que todo mundo dizia Todo mundo vive lá, pessoal Algumas pessoas dizem É que o servidor público Acaba aposentando Por não contribuir para a previdência social Então, isso não é bem verdade Porque para a pensão já contribuía Desde o IPASE Instituto de Previdência dos Servidores do Estado E esse, o IPASE também Que foi unificado lá na Lopes Então, veja A Emenda Constitucional nº 3 Ela estabelece que as aposentadorias e pensões De servidores públicos serão custeadas com recursos Provenientes da União e das contribuições dos servidores Na forma da lei E a Lei 8.688, de 93 Estabelece o custeio das aposentadorias e pensões Passa a ser de responsabilidade da União e dos servidores Com alíquotas que variam de 9 a 12% de acordo com a remuneração E a Lei 9.630, de 97 Estabeleceu que as contribuições Seriam de forma unificada No percentual de 11% Que vigorou até a Emenda Constitucional nº 103 A Lei 9.717, então Estabelece as normas gerais Para a instituição De regimes próprios de previdência Senhoras e senhores Se todos aqueles que instituíram Regimes próprios de previdência Tivessem acompanhado os dispositivos da Lei 9.717 Talvez os regimes próprios Não estivessem em tanta dificuldade Como diversos estão Então, essa lei diz Que os regimes próprios de previdência social Deverão ser organizados Baseados em normas gerais de contabilidade e atuária De modo a garantir O seu equilíbrio financeiro e atuarial Observados, entre outros, os seguintes critérios Antes dos critérios É interessante a gente verificar aqui Que alguns regimes de previdência Regimes próprios de previdência Foram instituídos Através de orientações de consultorias E essas orientações de consultorias Nem sempre observaram Aquilo que deveria observar Para a orientação Aos seus respectivos clientes E por que? Foram instituídos Ou constituídos Como uma forma de elisão fiscal Se você tem regime próprio Você não precisa pagar As contribuições previdenciárias De servidores Então, em decorrência De serem instituídos Ainda que não tivesse Um cálculo atuarial e financeiro Vamos dizer assim Suficientes Foram instituídos Porque a partir daquele momento Não se contribuía mais Para a previdência social Com os 20% E que agora Esse PL 334 Que o colega Alex Se referiu Reduz a contribuição Para aqueles municípios Que tiverem Regime próprio De previdência social Que acaba sendo um risco De novo Então, os critérios Estabelecidos pela lei 9.717 Para instituição De regime próprio Realização de avaliação Atuarial inicial Em cada balanço Utilizando-se parâmetros gerais Para organização E revisão Do plano de custeio e benefícios Financiamento Mediante recursos Provenentes Da União Do Estado Distrito Federal E dos Municípios E das contribuições De pessoal civil Para os seus respectivos regimes As contribuições Dos entes federados E dos servidores E militares E os recursos Vinculados Ao fundo de previdência Somente Poderão ser utilizados Para pagamento De benefícios Previdenciários Dos respectivos regimes Ressalvadas As despesas administrativas Muitas vezes Os governadores Querem Utilizar esse dinheiro Para outras finalidades Isso aí Acaba sendo Um desmérito Um desfavor Aos regimes próprios Cobertura exclusiva Cobertura exclusiva A servidores públicos Titulares de cargos Efetivos e militares A seus respectivos Dependentes De cada ente estatal Vedado pagamento De benefícios Mediante convênios Ou consórcio Entre estados Entre estados E municípios E entre municípios Pleno acesso Dos segurados Às informações Relativas à gestão Do regime E participação De representantes Dos servidores públicos E militares Ativos e inativos Nos colegiados E instâncias De decisão Em que Os seus interesses Sejam De discussão E deliberação Registro contábil Individualizado Das contribuições De cada servidor E dos entes estatais Conforme diretrizes Gerais O presidente do Ipseng Diz aí Olha Nós poderíamos ter Lá a conta De que cada um Iria aposentar O cálculo O valor Que cada um Poderia aposentar A lei 9.717 Ela diz Que Deverá Haver Um registro Contábil Individualizado Das condições De cada servidor E dos entes estatais Conforme diretrizes Gerais Sugestão As inspeções E auditorias De natureza Atuarial Contábil Financeira Orçamentária E patrimonial Dos órgãos De controle Interno E externo No caso De extinção Veja que a lei 9.717 Já traz Essa questão Da extinção E a emenda Constitucional Número 103 Parece ter sido Um apelo A extinção De regime próprio No caso De extinção De regime próprio De previdência social A União Estado Distrito Federal E municípios Assumirão Integralmente A responsabilidade Pelo pagamento Dos benefícios Concedidos Durante sua vigência Bem como Daqueles benefícios Cujos requisitos Necessários A sua concessão Foram implementados Anteriormente A extinção Do regime próprio De previdência social A apuração De infrações Por servidores Servidor credenciado E a aplicação De penalidades A emenda Constitucional Número 20 De 16 de 12 De 98 Ela traz Um novo visual Sobre a previdência social Ela modifica O sistema De previdência social E estabelece Normas De transição Ela acaba Com o tempo Fictício Passando a extinguir O tempo De contribuição Passando a exigir Tempo de contribuição Para direito A aposentadoria Aos servidores Titulados De cargo efetivo Da União Estado Distrito Federal Municípios Incluídas Autarquias E fundações É assegurado O regime De previdência De caráter Contributivo Observados Critérios Que preservem Equilíbrio Financeiro Atuarial Então a emenda 20 Asegura Aos Participantes Aos servidores Um regime De previdência De caráter Contributivo Os estados Distrito Federal E município Instituirão Agora não poderão Instituir Mas sim Instituirão É uma obrigação Instituirão Contribuição Cobrada De servidores Para custeio Em benefício Destes Do regime Previdenciário De que trata O artigo 40 Cuja alíquota Não será inferior A alíquota De contribuição Dos servidores Titulares De cargo Efetivo Da União E passa a trazer Então a conjugação Dos requisitos De idade E tempo De contribuição Para reconhecimento De direitos Os proventos De aposentadoria E pensões Por ocasião De sua concessão Não poderão Exceder a remuneração Do servidor No cargo efetivo Os proventos De aposentadoria Por ocasião Da concessão Serão calculados Com base Na remuneração Do servidor No cargo efetivo Em que exidera Aposentadoria É vedada A percepção De mais de uma Aposentadoria Conta do regime Próprio Ressalvadas As aposentadorias Decorrentes Dos cargos Cumuláveis Na forma Dessa constituição Lei Leite Sobre a concessão De benefícios De pensão Por morte Que será igual Ao valor Dos proventos Do servidor Falecido Ou ao valor Dos proventos Que teria direito Servidor Em atividade Na data De seu falecimento E para efeito De aposentadoria É assegurada A contagem Recíproca De tempo De contribuição Na administração Pública E na atividade Privada Rural e urbana Hipótese Em que os diversos Regimes De previdência Social Se compensarão Financeiramente Segundo critérios Estabelecidos Em lei Tempo de contribuição Federal Estadual Municipal Será contado Para efeito De aposentadoria E o tempo De serviço Correspondente Para efeito De disponibilidade A lei Não poderá Estabelecer Qualquer forma De contagem De tempo De contribuição Fictício Limitação Do somatório De proventos De inatividade Ao teto Constitucional E o regime De previdência Servidores públicos Titular de cargo Efetivo Observará No que couber Os requisitos E critérios Fixados Ao regime Geral De previdência Social Cargos em comissão Cargos temporários Ou empregos públicos Aplica-se O RGPS Constitucionalização Da previdência Complementar De caráter Facultativo A ser regulada Por lei Complementar Possibilidade De limitação De proventos De aposentadoria Ao teto Do regime Geral De previdência Caso Os entes Federados Instituam Previdência Complementar Para os seus servidores A partir daí Então a emenda 20 Constitucionalizou A previdência Complementar Que até então Só existia Só existia Pela lei 6435 De 77 A lei 8.212 Então Institui o plano De custeio Da seguridade E 8.213 O plano De benefício E diz E diz Que são Excluídos Do regime Geral De previdência Os servidores Sujeitos A regime Próprio Como é o decreto 3048 Definir o que é o regime Próprio Ou seja Entende-se por regime Próprio De previdência Social Que assegura Pelo menos As aposentadorias E pensão Por morte Previstas No artigo 40 Da constituição A lei 9796 De 99 Dispõe sobre A compensação Financeira Entre o RGPS E os RPPS Emenda constitucional Número 41 De 16 de dezembro De 2003 Inovações Na legislação Previdenciária Instituição de contribuição De aposentados E pensionistas Em percentual Igual A dos servidores Em atividade Que superem O limite máximo Estabelecido Para os benefícios Do regime geral Fim da paridade E integralidade Ressalvado Direito adquirido Cálculo de aposentadoria Passa a ser Com base Na média Aritmética De 80% Dos melhores salários Maiores salários De contribuição Corrigidos Tomados por base Julho de 94 Regras dos RPPS Se aproximam Das regras Do RGPS E novas regras Para cálculo Das pensões Instituição Do abono De permanência Equivalente O valor Da contribuição Previdenciária Do servidor Até completar As exigências Para aposentadoria Compulsória Vedação A existência De mais de um RPPS E de mais de uma unidade Gestora No respectivo regime De cada ente estatal E o regime De previdência complementar Será instituído Por lei de iniciativa Do respectivo Poder executivo Por intermédio De entidades Fechadas De previdência complementar De natureza pública Que oferecerão Aos respectivos Participantes Do planos De benefício Somente na modalidade De contribuição definida Os planos Previdenciária Os planos Nos termos Da lei complementar 109 E da lei complementar 108 Trazem Os planos De benefício Da previdência Complementar Da iniciativa Privada Ou do REGPS Em planos BD Ou benefício Definido Plano CD De contribuição Definida Ou plano CV De contribuição Variável A constituição Diz que para Servidor público Os planos De previdência Serão exclusivamente Na modalidade CD Ou seja De contribuição Definida Em que você sabe Quanto você contribui Mas o que você vai receber Depende do total Aportado Na sua conta Previdência complementar Então do servidor público Federal Foi instituída pela lei 12.618 De 30 de 4 De 2012 Que Estabeleceu Como contribuições 7,5 8 Ou 8,5% De forma paritária Ou seja Na FUNPRESP Você O servidor público Federal Paga a contribuição Entre 7,5 8,5% E a União Paga Aquilo que o servidor Escolher Como contribuição Para o seu Respectivo plano Pode passar Emenda constitucional Número 103 De 12 de 11 De 2019 Novo paradigma Vamos esquecer Tudo que existiu Aquelas Vamos dizer assim Aquilo que a Constituição De 1946 Trouxe Para o regime de Previdência Que foi até a Emenda 41 Vamos esquecer Quase tudo isso A emenda constitucional Número 103 Ela tem uma tendência A extinção De regimes próprios Reforma revolucionária A mais revolucionária Enquanto a de 46 Foi a mais progressista Essa foi A mais revolucionária De todos os tempos Amplia a insegurança jurídica Em relação A previdência social Retira do texto Constitucional A previsão Dos entes federados De assegurar Regime próprio Aos seus servidores Veda a instituição De novos regimes Próprios pelos municípios Constitucionaliza As regras transitórias Para concessão De benefícios E atribui Novas regras Mediante lei complementar Ou seja Hoje praticamente Aquilo que está Na constituição É até que lei complementar Ou até que lei ordinária Venha a modificar Tudo aquilo que esteja ali Revoga as regras De transição Das emendas anteriores E estabelece Novas regras De transição Torna obrigatória A instituição De previdência complementar Que deixa de ser Apenas por entidades fechadas Podendo também ser De entidades abertas Senhoras e senhores É preciso ficar claro Que A emenda 103 Ela obriga A instituição Da previdência complementar Mas Até que lei modifique A lei complementar 109 Diz E o artigo 202 Da constituição Diz que A adesão Aos planos De previdência complementar É facultativa É facultativa A instituição É obrigatória Para que você Ente federado Limite a aposentadoria Do servidor Ao teto máximo Do regime geral Mas A adesão Continua sendo facultativa Até Que nova lei Complementar Que substitua Ou que venha a substituir A lei complementar 109 Trate diferente Do assunto Pode até ser Que a lei complementar 109 Diga também Que a adesão Seja obrigatória Próximo Aumento exorbitante Das contribuições De servidores federais Saindo de uma alíquota Única de 11% Para alíquotas progressivas Chegando a 22% Isso soa Como um confisco Quando houver déficit atuarial A contribuição ordinária Dos aposentados e pensionistas Poderá incidir Sobre o valor Dos proventos De aposentadoria De pensões Que supera o salário mínimo Para equacionar O déficit atuarial É facultada A instituição De contribuição Extraordinária No âmbito da união Dos servidores públicos Ativos Dos aposentados E dos pensionistas Aqui Merece também Um É um registro De que contribuição Extraordinária É um instituto Da previdência Complementar E que foi trazido Para os regimes Propos de previdência Poderá ser instituída Contribuição extraordinária Pelo prazo máximo De 20 anos E as regras Constitucionais De benefícios Destinadas Aos servidores públicos Federais Não se aplica Aos estados Municípios Cabendo a eles A instituição De suas próprias regras Mediante lei Ou lei complementar Então enquanto Nós tínhamos Um regramento geral Na constituição Até a emenda 41 Aqueles mandamentos Que existiam Aplicavam Se a todos Os regimes Propos de previdência Agora Cada regime De previdência Terá a sua Própria Legislação Então quando Alguém chegar Assim Como é que você Vai aposentar hoje O deputado Não sabe Eu também Não sei O Alex Também não sabe O professor Nazário Também não sabe E a Maria Júlia Também não sabe Porque Cada regime Próprio Tem a sua Própria Legislação Como é que eu vou Aposentar hoje De onde que você é Eu sou lá do município De São José Da Lapa Gente É só exemplo São José Do Cercado Eu acredito Que não tenha Esse município São José Do Cercado Como é a sua Aposentadoria Professor Odessi Como é a aposentadoria Lá do São José Do Cercado Se fosse até a emenda 41 Eu poderia dizer Hoje eu não posso Mais dizer Doutor Qual é a lei Que instituiu A previdência Lá no seu município Aí sim A partir da análise Da sua lei Eu vou poder dizer Quais são as suas Regras de aposentadoria Próximo Estabelece prazo Máximo de dois anos Da data de entrada Em vigor Da emenda Para instituição Do regime De previdência Complementar Dos estados E municípios E a adequação Do órgão Ou entidade Gestora Do regime Próprio De previdência Social Enquanto não Forem promovidas Alterações Na legislação Interna Relacionada Aos respectivos Regimes Próprios de previdência Aplicam-se Às aposentadorias Dos servidores Dos estados Distrito Federal E município As normas Constitucionais E infraconstitucionais Anteriores À data De entrada Em vigor Da emenda Constitucional Número 103 Extinção De regime Próprio Artigo 34 Da emenda 103 Veja se não é um apelo Na hipótese De extinção Por lei Do regime Previdenciário E migração Dos respectivos Segurados Para o regime Geral De previdência Social Serão observados Até que Lei Federal Disponha Sobre a matéria Os seguintes requisitos Pelo ente federativo Assunção integral Da responsabilidade Pelo pagamento Dos benefícios Concedidos Durante a vigência Do regime Extinto Bem como Daqueles Cujos requisitos Já tenham sido Implementados Antes de sua extinção Previsão De mecanismos De ressarcimento Ou De complementação De benefícios Aos que tenham Contribuído Acima do limite máximo Do regime Geral De previdência Social Vinculação Das reservas Existentes No momento Da extinção Exclusivamente Para o pagamento Dos benefícios Concedidos E a conceder Ao ressarcimento De contribuições Ou A complementação De benefícios Na forma Dos incisos 1 e 2 A compensação Financeira Com o regime Geral De previdência Social A existência Vejam só A existência De superávit Atuarial Não Constitui Óbice A extinção Do regime Próprio De previdência Social E a consequente Migração Para o regime Geral De previdência Social Durmam Com barulho Desse Cálculo Atuarial Você tem Que fazer Cálculo Atuarial Anualmente Você tem Cálculo E verificar A contribuição Necessária Para a Sanidade Do seu Plano Só Que O fato De você No cálculo Atuarial Você ter Superávit Isso Não é Óbice Para que O antifederado Extinga O seu Regime Próprio De previdência Social É o 10 Que está Falando Isso Não É a Emenda Constitucional Número 103 No seu Artigo 34 Conclusão A previdência Pública Regime Geral Regime Próprio É um Direito Fundamental Conforme Preconizado No artigo 6º Da Constituição Federal Os Benefícios Previdenciários Não São Um Favor Do Estado Mas Sim Um Retorno Das Contribuições Efetuadas Pelos Segurados Ao Longo De Sua Vida Laboral Sejam Trabalhadores Da Iniciativa Privada Sejam Servidores Públicos A previdência É do Servidor O servidor Contribui O patrocinador Também Mas Porque Quando ele Contribui Para o Regime Próprio Ele Não Vai Em tese Ele Não Vai Ter Que Preocupar Mais Ele Não Teria Que Preocupar Mais Se Ele Passar Para o Regime Geral Cabe Ao Regime Geral Pagar Aposentadoria De acordo Com os Limites Lá Estabelecidos Cabe A cada Cidadão Defender A previdência Social Pública Principalmente A classe Política E Parlamentar Que 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 O Poder De Legislar Para Sua Melhoria E Não Para Reduzir O Seu Alcance E Dificultar O Acesso Como Tem Ocorrido Nas Reformas A Previdência Social Está Em Reforma Desde 1924 Quando Ela Foi Instituída Em Mais De 70% Dos Municípios Brasileiros Os Benefícios Previdenciários Foram Superiores Ao Fundo De Participação Dos Municípios Esses São Dados De 2017 Que Está No Livro Previdência Social E Economia Dos Municípios Deputado Betão Seu Gabinete Recebeu Exemplar Desse Livro Para Análise De Vocês Razão Pela Qual A Previdência Social Torna-se O Maior Programa Brasileiro De Distribuição De Renda Capaz De Promover A Cidadania E Transformar-se No Principal Fator De Desenvolvimento Econômico E Social Então Senhoras e Senhores É Preciso Que Todos Nós Apelemos Pela Observância Ao Princípio Ou Pela Observância Ao Princípio Da Vedação Ao Retrocesso Muito Obrigado A Todos Agradecemos Ao Senhor Décio Bruno Lopes Pela Apresentação E Teremos Agora 20 Minutos Para Exposição Do Senhor Alex Albert Rodrigues Diretor Do Departamento De Regimes Próprios De Previdência Social Do Ministério Da Previdência Social Bom Então mais uma vez Bom dia Mais uma vez Muito obrigado pelo convite Estou aqui representando o Ministério da Previdência Social nos seus diversos aspectos nos seus diversas políticas previdenciárias e uma dessas políticas previdenciárias da qual a gente tem o prazer de cuidar são os regimes próprios de previdência social Vou aqui fazer uma apresentação institucional para os senhores conhecerem essa área nossa do regime próprio essa atuação nossa com relação aos regimes próprios especialmente com relação a nós auditores fiscais da Receita Federal do Brasil que estamos lá cedidos ao Ministério da Previdência eu no caso estou cedido ao Ministério da Previdência desde que eu nasci vamos dizer assim desde que eu entrei aqui na União lá na União perdão fui fiscal do INSS depois nós fomos transformados em auditores unificados com os auditores da Receita e lá continuei mas eu estou nessa área de regimes próprios desde 2005 bom então é uma contextualização sobre a nossa atuação aqui do departamento com relação aos regimes próprios de previdência social e pensar um pouco aí nos desafios e nas perspectivas pode passar por favor a gente não pode falar de previdência e cada um tem sua visão de previdência cada um seja regime geral seja regime próprio seja trabalhador da iniciativa privada ou servidor não vinculado a regime próprio sejam nós servidores públicos estaduais, municipais ou federais vinculados a regime próprio sejam os próprios entes mantenedores desses regimes seja toda a questão política que é envolvida nessa discussão seja a questão técnica também que se envolve mas a gente não pode perder de vista uma palavrinha que tem todo um significado e esse significado por vezes é muito desafiador que é a sustentabilidade então essa daqui é a nossa visão visão lá do nosso departamento que a gente garanta uma previdência que a gente trabalhe por uma previdência que garanta ao servidor segurança e tranquilidade ao longo da vida mas sem comprometer o orçamento público e a capacidade estatal de atender as demais políticas públicas de interesse do cidadão seja do munícipe seja do cidadão dentro de cada estado seja do cidadão em nível amplo federal da União pode passar por favor aqui para vocês conhecerem nosso ministério da previdência social com o novo governo conseguimos uma oportunidade o governo Lula ele recriou o ministério da previdência social esse ministério da previdência social havia sido incorporado desde 2016 nós lá do ministério da previdência social estamos sendo incorporados ou estamos sendo agregados a outras pastas economia primeiro fazenda economia trabalho depois voltamos e agora finalmente voltamos a ser um ministério a ter uma caixinha lá na esplanada dos ministérios para chamar de sua e o que é mais importante não é só ter uma caixinha ter um prédio lá do ministério da previdência social não o importante ali é ter o reconhecimento do governo pela importância da previdência social e é previdência social também algo aí que a gente lutou aí nosso ministro lutou na alteração do decreto da estrutura do ministério da lei foi incluir não deixar não deixarmos de nominar ministério da previdência social e aí dentro do ministério da previdência social nós temos o ramo do regime geral temos o departamento que cuida das normas gerais do regime geral temos o departamento da saúde e ocupação e segurança ocupacional temos a perícia médica federal a perícia do INSS na verdade não é do INSS a perícia desde 2019 ela é do próprio ministério da previdência na época secretaria especial de previdência e trabalho e temos o nosso ramo que é a previdência própria e a previdência do servidor e a complementar e dentro dele nós temos dois departamentos portanto um departamento de previdência complementar e outro de previdência dentro do exercício da participação dentro do exercício da interlocução dentro do exercício da democracia da participação de escutar de construir coletivamente nós temos nossos órgãos colegiados e aí eu destaquei aqui em amarelinho os órgãos colegiados do regime próprio que eu já comentei na minha fala inicial que é o Conselho Nacional dos Regimes Próprios e o Conaprev que é o Conselho Nacional dos Dirigentes dos Regimes Próprios o Conaprev existe desde 2001 não é João? desde 2001 já é uma experiência de participação desse segmento nosso dos regimes próprios e o CNRPPS foi criado em 2019 é como se fosse um substrato do Conaprev para que a gente possa ter um Conselho que garanta a representatividade que garante uma igualdade na representatividade tanto da União quanto dos Estados quanto dos Municípios então o Conselho tem 15 membros 5 da União 5 dos Estados 5 dos Municípios e a gente tem ali o representante dos gestores dos regimes próprios representantes dos entes federativos nós temos representantes das associações sindicais representantes dos órgãos de fiscalização que somos nós o Ministério da Previdência e os Tribunais de Contas e temos e coloquei a amarelinha aqui o Conselho de Recursos da Previdência Social que é o todo mundo conhece o CRPS o CRPS tem atribuições de julgar recursos os recursos das nossas fiscalizações e da compensação previdenciária pode passar por favor aqui é o nosso departamento só destacar aqui as nossas atribuições previstas lá no artigo 9 da 9.717 hoje elas estão no decreto 13 516 já esqueci o nome dele do nosso decreto aqui de estrutura e os regimes próprios lá no artigo 9 da lei 9.717 nós temos lá a nossa competência para supervisionar fiscalizar acompanhar os regimes próprios para orientar os regimes próprios e dessas competências que estão lá na lei derivam atender conselheiros atender servidores atender dirigentes atender congressistas atender então nós fazemos esse atendimento diário a todos esse segmento o segmento 2.140 regimes e cada regime tem seus conselhos tem seu prefeito tem seu dirigente tem o deputado do prefeito e tem a entidade tem as entidades associativas representantes das prefeituras dos estados e dos servidores então nós fazemos nós provemos esse atendimento no que se refere a regimes próprios recebemos e divulgamos os dados de todos os entes então são dados declaratórios tudo em consulta pública lá no nosso site estabelecemos juntos com os conselhos as políticas e diretrizes de normatização e principalmente aqui coordenamos a participação representativa de todo o segmento para a gente garantir uma legitimidade nas nossas normas e principalmente participamos de eventos como esses que visam a capacitação a educação previdenciária ao debate previdenciário pode passar por favor esse aqui é um retrato dos regimes próprios 2.142 regimes próprios aqui contando com a União nós temos aí pegando a União e contando a União Estados e Municípios nós vamos ter mais de 10 milhões de segurados e beneficiários 5,6 milhões de servidores ativos e 4,5 milhões de aposentados e pensionistas isso gera em torno de 260 bilhões anuais isso que foi do ano passado com pagamento de benefícios temos já uma experiência exitosa rumo a uma formação de reservas para pagar os benefícios futuros em torno de 273 bi já quase 280 no último dado que a gente pegou mas temos desafios ficou ali desconfigurado 170 bilhões de déficit financeiro anual de déficit financeiro e 4,6 trilhões de déficit atuarial do nosso sistema então é um grande desafio a gente trabalhar com esses déficits a gente melhorar essa situação da sustentabilidade dos regimes e a gente melhora a situação da sustentabilidade dos regimes prevendo manejando os dois vamos dizer assim o que caracteriza um regime de previdência ter custeio e ter benefícios então plano de benefício e plano de custeio nós temos a emenda 103 que obrigou depois que pôs aqui no PDF peço desculpas ficou ruim aqui a configuração mas nós temos com a emenda 103 uma obrigatoriedade dos regimes próprios só concederem aposentadoria e pensão e adequarem as alíquotas de contribuição dos servidores dos estados e dos municípios a dos servidores federais hoje a gente já tem quase mais de 90% dos regimes próprios adequados mas no que se refere a reforma previdenciária aquela que o Décio nos deu uma aula agora nos deu uma aula aqui de previdência passou por todas as emendas e chegou na emenda 103 então 33% dos regimes próprios 710 709 regimes próprios já tem suas regras próprias alguns regimes próprios tem regras parecidas com as nossas servidores federais outros outros servidores de municípios tem regras parecidas com os estaduais ou com os servidores federais e muitos municípios com as suas reformas próprias com as suas regras próprias nós temos esse índice aqui 33% essa porcentagem por exemplo já foi citado aqui no início da abertura pelo representante aqui dos auditores pelos fiscais aqui municipais que Belo Horizonte por exemplo foi um ente que já começou esse debate mas não conseguiu concluir o debate da reforma da previdência esse governo do estado já e alguns municípios aqui de Minas já conseguiram encaminhar suas próprias reformas pode passar por favor bom aqui era um mapinha pode dar um clique ali para mim acho que desconfigurou ali mostrava a quantidade de regimes próprios por estado ah isso pode dar mais um éter fazendo favor pode dar então ali cada estado você tem estados com grande quantidade pode dar mais clicar mais pode clicar você tinha um grande então você tem uma distribuição de estados que tem uma grande quantidade de regimes próprios por exemplo Minas Gerais 221 regimes próprios mais 4 em extinção nós temos o Rio Grande do Sul 333 regimes próprios também um estado com muitos regimes próprios Goiás com muitos regimes próprios Pernambuco tem bastante regime próprio também também quando a gente pega em termos percentuais nós temos por exemplo estado do Rio de Janeiro que tem percentualmente de maior quantidade de regimes próprios e aí é só para pontuar que nós somos auditores fiscais da Receita temos lá a competência e agora ela foi constitucionalizada no parágrafo 22 do artigo 40 da constituição com a emenda 20 de fazer a fiscalização e o acompanhamento desses regimes ao lado também da fiscalização da auditoria que os tribunais de contas realizam e temos dois grandes desafios desse slide aqui primeiro esses bonequinhos que estão aí são os auditores que a gente tem lá na pasta que a gente chama assim nas auditorias diretas então vejam vocês que a quantidade é muito pequena eles representam só eles mesmos eles não representam nenhum multiplicador dezena não são só eles mesmos que estão aí então são 30 auditores então um grande desafio é a gente conseguir aí os colegas auditores federais que estão aqui conosco aqui nesse evento ou que estão nos assistindo quiserem ir lá trabalhar conosco nós estamos precisando imensamente e o outro desafio nosso é o CRP judicial nosso instrumento de fiscalização e supervisão é o CRP o certificado de regularidade previdenciária existe um grande nível de judicialização uma taxa de judicialização em torno de 34% concentrada no norte e no nordeste essa judicialização por isso que quando a gente pega os nossos indicadores o norte e o nordeste são os que apresentam os piores indicadores com relação aos regimes próprios então é um debate que a gente tem com relação ao CRP judicial que mesmo com a emenda 103 a gente foi atrapalhado pela pandemia a gente conseguiu colocar um arcabouço na constituição constitucionalizando o CRP mas isso ainda não se fez surtir efeito pode passar por favor pode passar bom e aqui é quais as nossas estratégias vou correr aqui para a gente terminar no nosso tempo é buscar o CRP administrativo é uma estratégia que a gente tem e essa estratégia tem se tornado bastante exitosa estivemos como eu disse no governo do estado do Mato Grosso na sexta-feira na quarta, quinta e sexta na sexta-feira na própria sede do governo do estado do Mato Grosso o governo do estado do Mato Grosso era um ente que tinha o CRP judicial desde 2016 e conseguiu obter o CRP administrativo e estavam lá e a gente junto com o governador em exercício com o ex-chefe da casa civil e com o dirigente do regime próprio comemorando a emissão do CRP administrativo nós temos um indicador de situação previdenciária que a gente compara os regimes próprios entre si nessa última comparação que a gente fez entre os regimes próprios dois RPPS aqui de Minas se destacaram foi justamente Itaúna Minas Gerais e três Marias de Minas Gerais conseguiram um indicador de nota A significa que entre os regimes próprios do mesmo porte eles se destacaram em aspectos de governança em situação financeira em situação atuarial nós temos um programa de melhoria e modernização da gestão que é o Progestão temos uma obrigatoriedade de todos os dirigentes e conselheiros dos regimes próprios rumo à profissionalização se certificar isso foi incluído na lei 9.717 e temos toda essa estratégia de educação previdenciária e a outra estratégia que nos é muito cara estamos aqui com duas representantes do Tribunal de Contas é intensificarmos a nossa parceria de fiscalização com os Tribunais de Contas inclusive com os Ministérios Públicos também pode passar por favor dentro do esses pilares são tão importantes que dentro do nosso PPA do nosso plano plurianual de 2024 a 2027 os nossos os nossos resultados as nossas entregas para fortalecer a gestão dos regimes próprios elas são medidas elas vão passar a ser medidas por meio da certificação dos profissionais e por meio da concessão de um ISO que a gente chama de um ISO RPPS que é o nosso progestão em que a gente avalia uma entidade certificadora por nós habilitada por uma comissão avalia se aquele ente está cumprindo regras de governança controle interno regras que melhorem a transparência regras que melhorem a gestão dos regimes próprios e a gente tem as metas para a gente cumprir com relação ao nosso PPA vinculadas a melhoria da gestão dos regimes próprios pode passar aqui só para deixar claro a necessidade por isso estamos aqui por isso vamos aonde somos chamados para a gente debater seja com o tribunal seja com o ministério público seja com a CNE com a confederação nacional dos municípios com a frente dos prefeitos seja com a com o CONSAD que é o conselho nacional dos secretários de administração dos estados seja com as nossas associações nacionais ou regionais nós temos aqui no estado a BPEM a nacional e temos aqui no estado a MIPREM que é a regional aqui do estado então a gente tem toda essa interlocução com esses diversos órgãos e inclusive com os representantes com os órgãos que representam os servidores sejam os federais FONACAT sejam os estaduais por meio do FENASEP e sejam os municipais por meio do CSPB e eles participam do nosso conselho nacional dos regimes próprios para nós é muito caro e é muito importante toda essa interlocução e essa construção pode passar e aqui esse é o nosso site para vocês que não nos conhecem entrem lá por favor peguem lá no Google não existe mais esses negócios de entrar no site do ministério põe o assunto regimes próprios regimes próprios vocês vão lá aí vai cair nessa página a primeira página que aparece vai cair nessa página aqui aí no primeiro item ali nós temos os nossos sistemas quem quiser saber quem tem CRP ou não tem quem quer consultar os dados atuariais de um regime próprio os dados financeiros entra lá no cadprev web vai ter acesso a nossa consulta todos os dados estão em consulta pública nós apoiamos e participamos do e-social junto com a receita federal do Brasil junto com o ministério do trabalho para construirmos esse grande repositório de dados dos trabalhadores brasileiros esse repositório inclui inclusive os servidores ativos vinculados ao regime próprio os aposentados e os pensionistas e os entes que não tiverem que não enviar essas informações pelo e-social por exemplo não poderão a DIRF que é a declaração do imposto de rede de retenção do imposto de renda passa agora também derivada das informações do e-social a RAIS a antiga GFIP e todas essas informações agora providas por meio do banco e-social aí temos nosso sistema que é de interlocução de atendimento com vocês que a gente recebe as normas e atende vocês os regimes próprios que é o GESCOM temos diversos outros sistemas e aí temos os nossos assuntos olha escolhem os assuntos que querem atuar capacitação o que nós temos o nosso indicador de situação previdenciária nós temos uma solução de prova de vida para os regimes próprios uma ferramenta de prova de vida quero saber quantos entes tem parcelamentos quais os valores dos parcelamentos cliquem aí essas informações estão todas disponíveis no nosso site pode passar por favor aqui aqui eu faço um recorte da emenda 103 que é o principal objeto desse fórum dessa audiência pública nós temos na emenda 103 diversos comandos muito bem comentados aqui pelo DEC que impactam a previdência pública especialmente por exemplo vou pegar uma aqui obrigatoriedade de readaptação do servidor isso tem um impacto para a sustentabilidade do sistema dos regimes próprios porque o servidor que estiver com incapacidade dificuldade de exercer determinada atividade antes dele se aposentar ele tem que ser objeto de um processo de readaptação sem perder a remuneração e se não for possível quando ele se aposentar essa aposentadoria por incapacidade permanente ela tem que ser revista com periodicidade para verificar se ele mantém essas condições então eu uso um espectro de normas aqui nós temos a unidade gestora única uma obrigatoriedade para a união para os estados e para os municípios os municípios já a possuem os estados estão caminhando a união ainda nas discussões de qual vai ser o modelo tanto é que o nosso decreto de centralização da união foi suspenso que previa o DCPEX foi suspenso até a gente junto com a MGI com a presidência da república estabelecer qual vai ser a nova estratégia da unidade gestora única e já adianto que a estratégia que foi pensada no governo anterior do INSS ser também a unidade gestora única a bastante resistência por parte do governo desse projeto de lei que está lá no congresso eu não vou citar aqui daria para a gente falar durante horas cada caixinha dessa daqui é mais para deixar contextualizar você os senhores e senhoras de que a emenda tem vários dispositivos e muitos desses dispositivos e os dispositivos eles buscam a sustentabilidade podem tem situações por exemplo não incorporação de verbas temporárias aquela situação de que tantos os desajustes dos regimes próprios são provocados porque antigamente se incorporavam várias rubricas na remuneração do servidor justamente no último mês em que ele ia se aposentar por exemplo foi algo aqui que ficou taxativamente vedado aqui na emenda 103 e pode passar e agora bem rapidamente para a gente cumprir nosso prazo a sustentabilidade do regime próprio do regime público ela perpassa desde a emenda 41 e agora com a emenda 103 pela previdência privada pelo regime complementar aí eu só trago aqui para vocês pode passar por favor um mapa um mapa da instituição da previdência complementar 90% dos entes federativos já aprovaram a lei de instituição dos regimes próprios esses entes representam quase 100% já dos revidores com remuneração acima do teto um dado que a gente buscou lá na RAIS já esqueci qual ano que foi mas é quase 100% e 35% desses entes já aprovaram os convênios de adesão aos quantidade fechada de previdência complementar que representa quase 90% então nós temos infelizmente algumas capitais em alguns estados que ainda não complementaram não seguiram todos os passos constitucionais para a instituição e para a vigência do regime de previdência complementar dos seus servidores são justamente esses que estão em amarelinho ou em vermelho aqui nesse slide pode passar e terminando aqui é só um panorama de como que está essa distribuição desses convênios das entidades fechadas de previdência complementar 166 entes fizeram convênio com a BB previdência 130 com a Barri Sul lá do Rio Grande do Sul 104 com a família previdência aí a gente tem as outras distribuições as que estão taxadas em vermelhinho são as entidades dos entes instituídas pelos entes federativos então a primeira ali a SP Previcon é Estado de São Paulo é a entidade fechada do Estado de São Paulo tem 26 entes que aderiram ao plano dela já do Rio de Janeiro 23 já do Ceará 16 então essas são as maiores entidades em termos de quantidade de entes que fizeram adesão e pode passar fazendo favor e aí se a gente pegar um dado que é o potencial a cobertura de servidores acima do teto aquele quadro se inverte um pouco porque justamente São Paulo a SP Previcon é onde se detém a maior massa de salários entre os Estados e ali então você tem uma maior cobertura então você tem um ranking das entidades fechadas muito obrigado essa é uma visão geral que a gente quis passar para os senhores e senhoras estamos à disposição aqui para os debates para as conversas para as orientações sempre na construção de uma previdência mais sustentável muito obrigado muito obrigado ao senhor Alex Albert Rodrigues pela apresentação antes do nosso próximo palestrante gostaríamos de reforçar o pedido para a participação do nosso público nesse debate o usuário pode encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados além de interagir com outros participantes em um bate-papo o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google as perguntas serão encaminhadas a coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência contamos com a participação do público inclusive nesse momento passaremos uma ficha de inscrição para os presentes aqui no nosso auditório que queiram dirigir uma pergunta aos nossos palestrantes dando sequência passamos a palavra ao senhor Nazário Nicolau Maia Gonçalves de Faria advogado mestre em direito e professor de pós-graduação na PUC do Paraná ele disporá de 20 minutos para suas apresentações dispensada formalidade de saudações pessoais bom dia a todos e a todas agradeço a oportunidade de dialogarmos um pouco sobre previdência social um dos temas talvez mais importantes da sociedade brasileira tendo em vista a ideia de proteção e a necessidade de fato do cidadão e sua família terem com dignidade futura em especial quando da ausência da sua capacidade do labor ou na ausência dele diante da sua família a gente percebe sempre nessas discussões que a gente volta em geral a discussão em relação a sustentabilidade não que isso não seja importante é claro que é contudo não é de fato o mais importante quando a gente discute essa matéria e as pessoas se esquecem muito disso o direito previdenciário ele busca de fato a proteção do cidadão da família e da ideia de uma contraprestatividade então nós não estamos falando aqui de uma benesse do governo dentro do tripécie da seguridade social a previdência social é o único deles que necessita de uma contraprestação previdenciária logo quando as pessoas começam a exercer suas atividades laborativas elas se vinculam a um regime previdenciário seja ele o militar seja ele o regime geral seja ele o regime próprio e quando ela o faz ela avaliou todo um cenário de vida para que escolhesse seguir determinada carreira e nesse cenário haviam regras previamente estabelecidas que visavam proteger aquela pessoa e tudo na vida se busca uma segurança jurídica e essas pessoas no que tange ao serviço público buscaram uma estabilidade financeira por meio de normas a elas apresentadas pelo próprio ente federativo pelo nosso governo que falavam o senhor vai prestar seus serviços públicos para nós e ao final de determinado período você vai ter um benefício previdenciário para ter uma aposentadoria ou se eventualmente acontecer algo nesse intertício não se preocupe nós iremos proteger você em eventual incapacidade ou sua família em uma pensão por morte essa era a ideia naquele primeiro momento que aquela pessoa ingressou no serviço público o que aconteceu muito bem historiado pelo nosso professor Dércio na previdência brasileira o que é normal senhores ninguém aqui está dizendo que não pode repactuar a forma é que sempre a gente precisa refletir melhor houveram diversas mudanças previdenciárias ao longo do tempo e nesse cenário pessoas que se ingressaram na década de 80 que estão se aposentando agora sofreram três quatro reformas previdenciárias gravíssimas e que geraram anos a cinco a mais de exercício de atividade laborativa para receber benefícios significativamente menores e a ausência dessa segurança jurídica gera instabilidade inclusive familiar hoje dentro do nosso cenário atual a pensão por morte para dar um exemplo ela não mais protege a família desses servidores públicos como antigamente e o antigamente que eu estou falando é 2019 2018 a mudança foi abrupta aliás no que tange a pensão por morte auto aplicável no âmbito do serviço federal e que mudou a regra de maneira tamanha que os benefícios foram concedidos a um terço dos valores de proteção anterior quando não são perdas maiores ora se a gente pensa em uma proteção social que de fato busque garantir direitos minimamente condignos para essa sociedade nós não podemos trabalhar discussões previdenciárias de mudança exclusivamente quanto a valores financeiros e eu costumo dizer isso muito porque quando eu vou para o enfrentamento das questões financeiras do regime próprio especificamente eu sempre enfrento dizendo que é deficitário que ele se criou deficitário por todo o histórico que o professor Décio colocou aqui desde a constituinte lá em 1891 até hoje nós tivemos um longo período de contribuições ou melhor de tempo de serviço público que esses servidores exerciam atividade especificamente de aposentadoria que eu estou dizendo senhores sem correlação contributiva porque que isso acontecia porque a nossa sociedade compreendia que aquele servidor público já exercia o munos público para garantir uma atribuição ou uma atividade para a coletividade e por isso ele não precisava contribuir ainda mais do que a sua própria prestação de serviço e o Estado então dizia o seguinte ora você deu a vida para o serviço público e portanto nós garantiremos um benefício para você ou eventualmente a sua família a ideia de previdência naquele momento era correlacionada ao administrativo o direito administrativo aliás não tinha nenhuma independência propriamente dita do direito previdenciado naquele momento e aí eu vou dar um salto gigantesco porque eu não vou ficar contando essa história toda não e aí lá em 1993 a pós-constituição de 88 há uma obrigatoriedade então uma implementação por meio da emenda constitucional 3 de 93 da contribuição do servidor público federal isso desencadeou os demais a fazê-lo também para dizer o seguinte ora até aqui a sociedade tinha condição de sem uma correlação financeira garantir esse benefício a partir de agora então vocês vão passar a participar efetivamente para garantir seu benefício mas veja bem eu vou garantir neste momento o mesmo benefício então quando houve a mudança constitucional naquele momento houve uma garantia do direito à previdência da mesma forma e num primeiro momento a pensão também ora quando a gente discutiu grandes mudanças não houve naquele momento uma grande perda mas diante de um avanço de uma precarização do que a gente chama de estado do bem-estar social o direito previdenciário começou a ser pensado diferente no Brasil com uma maior influência do liberalismo e aqui não é questão partidária é questão de fato e que houve mudanças efetivas nos direitos propriamente ditos sempre com o fundamento da sustentabilidade e nesse cenário então criou-se essa obrigação em 1998 sem segregar o sistema o que seria o segregar nós estamos falando para todo tipo de público a segregação é uma divisão de fundos para dizer o seguinte naquele momento quando eu criei a obrigação da contribuição previdenciária o que eu deveria ter feito criado um fundo novo para os novos servidores para que eu gerasse aquele fundo de autossustentabilidade futura e os que já se encontravam no sistema antigo continuaria da forma que se encontrava porque era a ideia do Estado de sustentar eu conseguiria naquele momento viabilizar uma autossustentabilidade do sistema o que aconteceu isso não foi feito isso foi feito 10, 11 anos depois já com um problema financeiro gravíssimo porque você criou um sistema contributivo com milhares de concessões prévias então eu arrecadava menos do que eu pagava como que eu vou estabelecer um sistema de sustentabilidade nessa circunstância eu não consigo viabilizar e por isso faltou naquele momento uma sensibilidade dos gestores para viabilizar isso e mais do que isso há sempre uma nuância que eles trabalham da obrigatoriedade só da contribuição previdenciária do servidor mais a contribuição do Estado de sustentar os regimes próprios de previdência social contudo eles esquecem que há um dispositivo constitucional lá no artigo 249 da constituição federal que diz que é viável a criação de um fundo previdenciário para garantir o pagamento de aposentadorias e pensões com arrecadações distintas desta ou seja cabe ao ente federativo implementar políticas financeiras de sustentabilidade por quê? porque esse histórico demonstra que exclusivamente com a contribuição patronal e a contribuição daquele servidor diante de ausência de uma gestão eficaz naquele momento era inviável essa sustentabilidade agora o que acontece na prática há uma fuga dessas discussões de novas fontes de custeio para questões previdenciárias jogando em geral nessas discussões e aí eu estou falando dos demais entes federativos também não só da União de dizer que há um déficit é claro que há nós precisamos enfrentar isso agora ultrapassados esses pontos o mais importante é proteger esses cidadãos que fizeram um pacto lá atrás de um benefício previdenciário que os senhores perceberam bem quem já vem acompanhando bem o direito previdenciário que foi amplamente descumprido pela nossa pelo Estado em si porque ainda que nos momentos de grandes mudanças como foi em 2003 que o professor Dércio falou aqui hoje para a gente houve um pacto entre a sociedade e o Estado para uma grande mudança previdenciária para acabar com aquela correlação do servidor com salário e atrelar a contribuição mas eles falaram assim olha nós estamos fazendo uma grande mudança mas vamos respeitar ainda que eu lhe exija um pouco mais de tempo o seu direito prévio então você vai pagar um pedágio ficar um pouco mais de tempo mas eu vou lhe garantir a última remuneração porque era a minha proposta quando do seu ingresso no serviço público então foi pactuado isso numa grande mudança e isso foi o que chamaram de regra de transição o que nos impressionou muito na emenda constitucional 103 de 2019 e que me preocupa quando a gente discute previdência houve um descumprimento de um pacto prévio do ano de 2003 com esses servidores porque lá atrás falaram para eles o seguinte pague esse pedágio vocês vão ter o direito e quando chegou a vez de muitos deles se aposentar a fatídica emenda constitucional 103 de 2019 falou o seguinte sabe aquele pacto do ano de 2003 que nós fizemos há 16 anos atrás pois é ele não tem mais validade eu estou revogando essa norma estou implementando uma nova para você pagar um pedágio ainda maior em situações pasmem de pessoas que faltavam 9, 10 dias para se aposentar e ficando 7 anos então são situações que a gente precisa de fato avaliar o direito previdenciário e não só o financeiro quando a gente se propõe a discutir previdência isso sim nos preocupa muito e os desafios nossos cada vez mais é a proteção social e não a proteção financeira porque se a gente reparar o que vem acontecendo no sistema previdenciário brasileiro muito bem falado inclusive pelo professor Dércio há um encontro das regras do regime geral com a do regime próprio não que isso seja ruim a gente pode discutir isso agora quando se faz isso tem que se fazer protegendo quem já se encontra no sistema quem ingressou por exemplo pós 2003 no serviço público federal ele não tem regra de transição que protegeu o regramento dele ele está no novo sistema de cálculo de média de 100% por exemplo antes tinha o direito de um descarte de um tempo para uma melhoria um pouquinho do benefício e para essas pessoas nem regra de transição foi implementado olha que situação a partir do momento que a gente aceita ou permite que não se estabeleça uma regra de transição que proteja direitos desses cidadãos a qualquer tempo isso pode acontecer novamente com outras pessoas e isso nos gera uma insegurança jurídica tamanha que inclusive tira a credibilidade do nosso sistema previdenciário precarizando-o a longo prazo e fomentando o individualismo dentro da nossa sociedade para que as pessoas busquem exclusivamente construções de patrimônios privados ou de sistema de previdência complementar privada ao qual penso em mim não penso na sociedade e isso é um instrumento claro de redução da distribuição de renda porque eu reduzo a proteção social coletiva aumentando a individualidade dos nossos cidadãos é um problema que eu venho me preocupando bastante porque atuo há mais de 15 anos em previdência e venho vendo as novas gerações inclusive já pensando em não se vincular à previdência social se assim for possível porque eles não acreditam que o sistema de proteção social brasileiro público de fato vá viabilizar uma proteção pactuada não é nem condigna é pactuada tamanha as alterações de todos esses anos a fio as pessoas querem vou contribuir sobre salário mínimo por exemplo lá no regime geral porque é o que paga você ouve muito isso e hoje em dia dependendo das circunstâncias de invalidez e de pensão por morte lá naquele sistema há uma probabilidade muito grande de ser salário mínimo mesmo ainda que você contribua sobre 7 mil reais é o que vem se fomentando nessas discussões de proteção social atrelando em geral a um sistema de déficit a sociedade cabe a ela sim discutir com clareza e buscando de fato uma proteção coletiva que principalmente proteja aqueles que mais precisam dentro do regime geral para que essas pessoas não sejam desguarnecidas o estudo da Anfip em relação a isso inclusive o professor Desso encabeçou a época demonstra a influência da previdência social quanto a pequenos municípios e a sua autossustentabilidade a influência dos benefícios previdenciários concedidos no interior para a fomentação da economia é maior do que a própria do que o próprio fundo de participação do município que em geral é a maior arrecadação direta de um ente federativo de menor porte na nossa sociedade por isso então nós temos que nos preocupar ainda com esses cidadãos e também com os nossos servidores eu costumo dizer da questão do meu pai meu pai hoje já é aposentado por sorte ele deu essa sorte mas ele ficou ele entrou na década de 70 final dos anos 70 início dos anos 80 no serviço público e isso para mim é muito importante para a gente conseguir enxergar o que é uma relação pactual ele formado então em engenharia foi convidado a trabalhar na iniciativa privada para ganhar três a quatro vezes mais do que no serviço público qual que era a ideia dele naquele momento não eu prefiro ter uma estabilidade financeira o serviço público vai me pagar menos mas eu vou receber aquilo o resto da vida e tenho uma estabilidade quando a minha aposentadoria e se eu eventualmente vier a faltar está tudo bem ele decidiu a vida dele numa correlação de confiança com o Estado e por óbvio a história mostra isso o Estado não cumpriu com a parte dele nessa relação jurídica por sorte ainda depois de pagos diversos pedágios ele ainda conseguiu uma aposentadoria compatível com aquilo proposto à época mas muitos e muitos anos depois da viabilidade dele inclusive frustrando sonhos de planejamentos dessas pessoas que buscavam se aposentar um pouco mais cedo dentro de um projeto para galgar outras coisas que não seja trabalho mas de uma busca de satisfação pessoal que essas pessoas muitas vezes têm então que trabalhar muito mais do que o que deveria eu sempre falo para as pessoas e busco trazer essa questão mais social nessas nossas discussões e sempre aberto a diálogos também de sustentabilidade porque há um problema exatamente atrelado a números e nós precisamos humanizar um pouquinho essa discussão de previdência sabe porque números são importantes mas eles não são essencial aliás com a emenda constitucional 103 de 2019 há intervenções inclusive dissociadas a relação financeira porque há uma intervenção direta da união na criação de regimes próprios limitando direitos e garantias fundamentais das pessoas inclusive estabelecendo instrumentos de redução de benefício que não tem nada a ver com a previdência por exemplo a emenda constitucional 103 de 2019 lá ela estabeleceu uma regrinha que se eu acumular aposentadoria com pensão um dos benefícios vai reduzir significativamente significativamente ainda que exista uma regra que fixe minha pensão existe uma regra que fixe a aposentadoria eu fixo as duas dentro da regra do jogo mas ainda assim não satisfeito a união fala assim olha tem que reduzir você ganha muito não é razoável esquece que tem uma correlação contraprestacional dentro dessas discussões e isso muito nos preocupa deram autonomia aos entes federativos a tratar sobre suas matérias e agora nós estamos discutindo uma PEC que é muito importante os senhores terem esse conhecimento a PEC 38 que vem tramitando no congresso lá inclusive com o regime especial a partir da semana passada que diz o seguinte vocês tem autonomia sim para estabelecer regras municípios piores do que a federal se a sua regra for melhor que a federal você não tem competência para tratá-la e nós vamos aplicar a regra federal agora se for pior você tem direito a estabelecê-la senhores ficam essas minhas preocupações dentro do nosso prazo prévio estabelecido e agradeço a oportunidade de começarmos a conversar sobre isso um grande trabalho a todos hoje muito obrigado senhor Nazário Nicolau Maia Gonçalves de Faria pela apresentação passamos a palavra nesse momento a senhora Maria Júlia Ferreira e Silva analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que disporá também de 20 minutos para suas apresentações dispensada a formalidade das saudações pessoais bom dia a todos meu nome é Maria Júlia eu sou analista de controle externo no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sou atuária e tenho atuado na fiscalização dos regimes próprios de previdência desde 2019 com mais foco na minha área de formação que é as ciências atuariais e é justamente o tema que eu trouxe para discutir aqui hoje a situação atuarial dos regimes próprios de Minas Gerais então voltando um pouquinho no conceito o que é situação atuarial atuarial então a gente vai analisar o resultado atuarial de cada regime próprio que nada mais é do que a diferença entre os meus ativos garantidores e as minhas provisões matemáticas caso essa diferença seja positiva eu tenho um superávit atuarial caso ela seja negativa eu tenho um déficit atuarial ativos garantidores nada mais são do que todos os recursos que eu tenho destinados a dar lastro ao meu regime próprio a gestão previdenciária o regime próprio pagar todos os meus benefícios e as provisões matemáticas é justamente o meu passivo seria o valor presente de todos os compromissos dos benefícios que eu já concedi como aqueles que eu ainda vou conceder líquidos de todas as contribuições que ainda vão ser efetuadas para o regime próprio e todas as receitas que aquele regime próprio vai ter também é valor presente eu coloquei essa figura para tentar ilustrar um pouco do que é provisão matemática mas nada mais é do que a projeção de todas as receitas que esse regime próprio vai ter e todas as despesas por um período de 75 anos eu vou definir uma taxa de juros e vou trazer ela para a data focal da minha avaliação atuarial então assim tomando um servidor como exemplo para aquele servidor que ingressou agora eu vou projetar todas as receitas de contribuição que ele vai fazer que o ente público vai fazer uma eventual compensação previdenciária que ele pode pedir para o regime próprio para o regime geral de previdência caso ele tenha contribuído antes de ingressar no ente federativo e também todas as despesas que eu vou via ter com esse servidor de aposentadoria de pensão isso eu vou fazer para todos os servidores e vou trazer para a data focal da minha avaliação atuarial a avaliação atuarial ela tem que ser feita anualmente igual o professor Décio falou e nessa avaliação atuarial nós vamos fazer um estudo apurar diversas coisas e que o nosso foco na apuração das provisões matemáticas que vão ser registradas nos demonstrativos contábeis da mesma data para comprovar a realização dessa avaliação atuarial os regimes próprios eles tem que enviar para a Secretaria de Previdência até 31 de março do exercício o demonstrativo de resultados da avaliação atuarial que a gente chama de DRA então a avaliação atuarial com data focal em 31 de dezembro de 2023 ela tem que ser encaminhada à Secretaria desculpa agora Departamento de Regimes Próprios de Previdência Social desculpa Alex é porque como o Alex falou trocou tantas vezes que a gente às vezes se perde um pouquinho aqui a avaliação de 31 de 12 de 2022 ela teria que ter sido encaminhada ao Departamento de Regimes Próprios de Previdência Social até 31 de março desse exercício então analisando Minas Gerais aqui os dados da API disponibilizada pelo Ministério da Previdência Social o que a gente observou a gente observou que dos 220 regimes próprios que a gente tem em Minas Gerais somente 82 encaminharam no prazo encaminharam até 31 de março outros 81 encaminharam após 31 de março então foi uma avaliação atuarial que foi realizada não foi realizada tempestivamente e nós temos ainda 57 que eles não comprovaram a realização da avaliação atuarial até a data da extração esses 57 a gente olha para eles com uma certa preocupação porque se eu não faço avaliação atuarial eu não tenho a menor ideia de qual é a situação atuarial do meu fundo eu não sei se ele está superavitário se ele está deficitário os que encaminharam também após 31 de março a gente vê com uma certa preocupação porque se eu tiver um déficit atuarial e eu estou apurando esse déficit com uma certa intempestividade o que acontece eu posso agravar esse déficit atuarial porque eu posso demorar para tomar medidas para equacionar para tentar resolver a situação e vir a comprometer a saúde financeira do meu fundo e aí analisando a situação atuarial desses regimes próprios que encaminharam o DRA o que a gente observou que a gente tem 23 que tem superávit atuarial mas aí analisando mais a fundo desses 23 a gente observou que 15 tem plano de amortização vigente ou seja em 15 desses 23 eles já estão equacionando o déficit atuarial de alguma forma além desses 15 desses 23 7 tem plano financeiro o que é isso significa que eles tem segregação da massa eu não vou adentrar aqui no que é segregação da massa vou apenas dizer que é uma forma de equacionamento de déficit atuarial eu acredito que esse tema vai ser abordado na mesa 2 hoje e além disso além de já ter uma forma de equacionamento desses 7 2 também tem plano de amortização então eu tenho dois regimes próprios superavitários mas com duas formas de equacionamento tanto a segregação da massa quanto o plano de amortização eu tenho 116 regimes próprios em Minas Gerais com déficit atuarial e desses 116 98 já tem um plano de amortização de déficit atuarial vigente então assim é uma situação que nos chamou muita atenção que a gente precisa investigar esses regimes próprios esses planos de amortização a razão deles não estarem sendo efetivos dos regimes próprios continuarem registrando déficit atuarial e além desses 98 eu tenho 8 com plano financeiro ou seja que optaram pela realização da segregação da massa que é uma forma de equacionamento de déficit atuarial e além disso eu tenho um regime próprio que além dele ter feito a segregação da massa ele também tem um plano de amortização então é um regime próprio que está deficitário e já fez duas formas de equacionamento de déficit além disso a gente teve 23 regimes próprios que chamaram a nossa atenção porque eles não registravam nem superávit nem déficit atuarial então assim não é que seja uma situação impossível mas demanda uma investigação e quando a gente foi olhar a gente viu que o valor do plano de amortização ele era exatamente a diferença entre os ativos garantidores e as provisões matemáticas essa situação como eu falei chamou a atenção de a gente investigar porque não é que seja uma situação impossível mas é uma situação no mínimo estranha a gente não tem nenhum pouquinho de déficit nenhum pouquinho de superávit está tudo exatamente zerado então a conclusão que a gente do órgão técnico do tribunal chega é que a avaliação atuarial é o principal instrumento norteador da previdência social porque é ela que vai ditar qual decisão que é necessária para o gestor tomar em curto médio e longo prazo para ele conseguir honrar com todos aqueles benefícios tudo aquilo que foi prometido para os segurados para o servidor público como eu falei a falta de tempestividade nessa avaliação que muitos nem realizaram a avaliação atuarial até dia 22 de julho e alguns entregaram com certo atraso ela pode acarretar no aumento do déficit atuarial que pode vir a comprometer o pagamento dos meus benefícios e até assim a capacidade do ente federativo a gente vê um déficit atuarial que é um aporte muito grande então quanto mais tempestivamente eu realizar minha avaliação atuarial melhor vai ser para eu tomar as medidas necessárias para eu conseguir honrar com todos os benefícios outra coisa que a gente destaca é que a avaliação atuarial não só me revela essa situação financeira como ela é uma excelente ferramenta até para os meus investimentos porque como eu mostrei lá as provisões matemáticas elas vão nos mostrar quando que eu vou ter um fluxo maior de pagamento de benefícios então eu posso escolher investimentos mais adequados para essa situação e aí eu ter uma rentabilidade melhor para o meu regime próprio e também para eu não ter problemas de liquidez muitas vezes a gente vê regime próprio com investimentos excelentes mas que talvez vão vencer num prazo superior aquela fase que tem um maior pagamento de benefícios e aí vai ter um problema de liquidez para pagar os benefícios então é isso a gente considera isso que avaliação atuarial a gente tem que olhar com bastante carinho para as nossas avaliações atuariais porque elas que vão nos nortear as atitudes que a gente tem que tomar para a gente atingir o equilíbrio atuarial e conseguir honrar todos os direitos dos nossos segurados dos nossos servidores obrigada muito obrigado senhora Maria Júlia Ferreira e Silva pela apresentação iniciaremos nesse momento a fase de debates referentes à primeira mesa de trabalho lembramos que nesse debate o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados além de interagir com outros participantes em um bate-papo para enviar mensagens o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google as perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência inclusive já temos aqui perguntas encaminhadas por escrito e também pessoas que se inscreveram para fazer as perguntas no nosso microfone a primeira pergunta primeiro questionamento vem da Ana Carolina da Integra Soluções duas perguntas encaminhadas ao doutor Alex a primeira é qual a sua opinião doutor Alex sobre a PEC 38 barra 2023 possibilidade dos municípios replicarem as regras da união e a segunda pergunta a cada parcelamento doente é necessária uma lei aprovada na Câmara Municipal ou basta uma lei geral autorizando celebrar atuais e futuros parcelamentos Ana Carolina isso sim então Ana vou começar pela mais fácil a segunda basta uma lei geral autorizando o parcelamento inclusive vocês sabem que todo serviço público é assim a gente se debate inclusive entre a gente nossa norma fala em lei específica para parcelamento quando exige lei específica para reparcelamento mas inclusive tivemos até uma decisão do Supremo no caso específico dos militares explicando o que é a lei específica a lei tratar daquele assunto possibilitar autorizar aquele assunto então é uma lei geral com relação a PEC 38 vou pedir ajuda aqui ao universitário só para a gente lembrar o texto dela nós temos duas PECs a 155 de 2019 é a PEC chamada PEC paralela foi uma PEC que foi costurada após a 103 mas acabou tendo uns vamos dizer assim uns dispositivos inseridos naquela PEC essa PEC ela prevê que o EIT pode fazer a sua reforma aderindo as mesmas regras da União por meio de uma lei ordinária essa PEC prevê que o EIT pode se o Estado fizer também adesão às regras a uma reforma da Previdência o EIT daquele Estado também pode aderir àquela reforma da Previdência do Estado mas ela permite que se o EIT durante o prazo de vigência dessa lei ficam aplicadas as mesmas regras da União mas permite que o EIT aí tem lá um dispositivo estou lembrando ele aqui de cabeça que o EIT pode revogar aquela regra dentro da competência legislativa dele mas tem um limitador estão criando um artigo 40A na Constituição essa PEC em 180 dias antes da eleição vedado que ele faça essa revogação da norma 180 dias antes da eleição bom sobre a 155 o que eu tenho a dizer então tiveram diversos enxertos vamos dizer assim se a palavra estiver certa diversos jabutis ou é uma PEC nasceu no Congresso então é legítimo lá dos deputados dos senadores mas ela teve alguns dispositivos ruins estranhos contrários à sustentabilidade um que me chama atenção é o EIT que fizer a lei tudo bem está garantindo a autonomia do EIT o EIT que fizer a lei ordinária então ele facilita não tem que ter emenda constitucional se for Estado não tem que ter emenda a lei orgânica nem lei complementar é lei ordinária facilita a reforma mas durante o período de vigência dessa lei tem um parágrafo que diz que aquele EIT não tem que cumprir os requisitos para o CRP então ela tem algumas coisinhas que a gente é contrário vamos dizer assim mas assim com relação ao efeito geral ela garante na minha opinião ela garante ainda a competência e só uma forma de facilitar a reforma com relação a 238 238 não estou lembrando se ela admite essa volta ela admite Nazário por exemplo o ente ele adere a reforma e volta e pode voltar ou seja garante a competência do ente federativo na realidade ela mantém a competência parcialmente ela permite que ele trate sobre matérias previdenciárias desde que atuarialmente seja mais vantajoso a ele implementar aquilo que na prática é uma reforma um pouquinho mais dura do que a federal não sendo dessa forma aplica-se então a federal e tem outra questão que é securitização de crédito mas o que a gente tem com relação principalmente a essa outra reforma a outra eu estou com alguma sinalização de que está tendo alguma discussão no congresso essa outra a gente não está com feedback de que tenha de que vá avançar então a gente não tem se debruçado muito nela e não fomos nos instados a nos manifestar oficialmente essa outra a gente acabou de ser manifestado recentemente para a gente colocar a nossa opinião no nosso parecer então é por isso que todos estamos mais preocupados com a anterior que foi ressuscitada nós faremos agora os questionamentos que foram encaminhados por escrito e depois também passaremos a palavra para que possam fazer os questionamentos no microfone pois não deputado temer quantos questionamentos temos dois por escrito e três que se inscreveram para fazer presencialmente estava sugerindo todo mundo poder falar e vai anotando e depois responde de uma vez pode ser ótimo perfeito portanto será dessa forma faremos as perguntas por escrito depois aqueles que se inscreveram para fazer de viva voz no microfone poderão fazer os questionamentos e depois a mesa terá o tempo suficiente para responder a todos os questionamentos portanto a pergunta encaminhada pela Jennifer Menezes diz o seguinte foram apresentadas as dificuldades dos auditores dos RPPS devido ao quantitativo bem como elevado número de RPPS existentes no Brasil apesar da especificidade de cada RPPS quais os desafios enfrentados pelo RPPS da União existentes e também aqueles já superados que podem servir de exemplo de aprendizado para os vários outros no âmbito estadual e municipal existe um desafio mais latente que possa ser mencionado esse é o questionamento da Jennifer Menezes a pergunta de Alessandra Souza auditora aposentada da FENG diz o seguinte de acordo com o artigo 34 da EC 103 existe a possibilidade dos aposentados pelo regime próprio serem transferidos para o regime geral compulsoriamente e com isso terem o seu salário reduzido e também chegou agora aqui a pergunta de Neide Rezende professora conselheira RPPS BH do SIM de rede como consigo acesso a lista de RPPS que ainda não fizeram a reforma previdenciária e se inscreveram para fazer a pergunta no microfone Kátia Cristina Figueiredo Fonseca está conosco por favor compareça e já convidamos também Gilson Alencar dos Santos também está conosco e ainda José Vitor de Melo Rabelo portanto na sequência Kátia Cristina por favor ao microfone bom dia a todos e a todas meu nome é Kátia Figueiredo Fonseca sou advogada previdenciarista e aqui estou representando o sindicato dos médicos do estado de Minas Gerais eu quero parabenizar pela o nobre deputado pela pelo debate é importantíssimo a gente discutir sobre a previdência e aí eu quero fazer um questionamento ao também deputado sobre a questão da aposentadoria especial especialmente dos servidores da área da saúde porque o legislador inicialmente ao estabelecer uma aposentadoria especial ela garante aqueles uma questão de equidade constitucional aqueles que se submetem à sua saúde aos riscos biológicos no caso que eu estou representando que são o sindicato dos médicos ele sairia mais cedo do serviço justamente porque ele tem um agente nocivo que prejudica muito a sua saúde e aí o governo do estado de Minas Gerais na sua reforma da previdência ela copiou exatamente o que tinha no regime da União e colocou-se uma idade mínima fixou-se uma idade mínima de 60 anos de idade ou seja ele simplesmente passou por cima de uma regra constitucional pelo que eu entendo porque como este servidor que está ali sujeito a condições biológicas ou físicas eles teriam direito de saírem mais cedo de se retirarem mais cedo daquela atividade justamente porque ele tem um risco maior porque ele oferece a sua saúde a sua integridade física e com esse dispositivo ele simplesmente acabou com o direito constitucional de uma aposentadoria especial nós temos uma única regra que é a regra dos 86 pontos ou seja de qualquer forma 60 anos de idade e 25 anos de contribuição então a gente entende que isso foi muito prejudicial inclusive a gente argui um pouco a inconstitucionalidade disso então deputado a nossa intenção é de que a gente abra um debate sobre especificamente essa questão o sindicato dos médicos vem conversando com alguns deputados dessa casa a casa do povo e a gente gostaria de ter um amplo debate sobre essa questão da aposentadoria especial especificamente dos servidores da área da saúde em segundo lugar eu gostaria de perguntar para o doutor Nazário sobre a questão da PEC 38 que nós estamos juntamente com alguns sindicatos aqui o Sinfisco o Sindirede o Sindibel a gente tem discutido entre nós os representantes dos trabalhadores sobre essa questão porque a gente entende de que cada ente tem uma realidade tem uma realidade atuarial inclusive que é diferenciada então a gente não pode num país como o nosso do tamanho que a gente tem ter as mesmas regras para todo mundo porque cada situação é uma situação diferenciada agradeço gostaríamos de pedir a gentileza para que a pergunta seja realizada de dois a três minutos muito obrigado bom dia meu nome é Gilson eu sou do instituto estou como subintendente do instituto de previdência de Santo Antônio do Monte e parabenizar pela assembleia pela realização deste evento que eu acho que a gente tem que ter uma questão mais política fugir mais da questão técnica também e da questão política eu vou perguntar aqui ao doutor Alex a gente que é dentro do viés da sustentabilidade a gente se contraponta a questão da valorização do servidor público a gente vê os resultados do censo IBGE a população envelhecendo essa questão da previdência ser por repartição e capitalização como vai ser resolvido no futuro um futuro recente a população envelhecendo como é que vai ficar o critério da repartição e me permite fazer uma outra pergunta também sobre a questão do Comprev que eu tenho observado no nosso município e talvez em outros municípios também que a carreira do servidor público municipal não é uma carreira atraente o pessoal muitas vezes faz o concurso são empossados e não continuam ficam lá quatro, cinco anos e depois eles têm direito na CTC então pode acontecer que no futuro o município vai ser responsável pelo pagamento da aposentadoria do servidor que continuou na carreira e também ele vai ser responsável pela compensação daquele período que o servidor contribuiu durante um certo tempo então o município vai ser no caso o município substituto ele vai ser ente instituidor e ente também de origem isso eu tenho eu tenho me preocupado com isso eu acho que deve ser uma realidade de vários municípios pequenos e médios municípios principalmente muito obrigado gente tem uma pergunta aqui que foi direcionado diretamente para mim que é da Kátia Kátia eu acho que é importante te lembrar aqui como que foi feita a reforma da previdência aqui no estado de Minas foi em 2020 nós estávamos sob a covid assembleia fechada e o governo mandou para cá uma proposta de reforma da previdência que foi discutida de forma remota sem a participação inclusive dos sindicatos os sindicatos tiveram na verdade falas remotas de 5 minutos eu estou me lembrando o sindicato dos médicos deve ter participado então foi um verdadeiro atentado no meu entendimento eu me lembro que eu batia nessa tecla toda hora que não era possível fazer uma discussão sobre reforma da previdência naquelas condições que nós estávamos então passaram diversas coisas assim que agora que as categorias estão percebendo do que se trata alguns sindicatos inclusive foram resolver seus problemas próprios que havia uma discussão alguns grandes sindicatos servidores aqui do estado de Minas Gerais se colocando contrário a reforma da previdência em todas as condições que estavam ali mas principalmente na situação que estavam outros foram fazendo acertos com alguns deputados que eram relatores e foi aprovado esse monstrengo a qual os médicos foram afetados aqui nessa situação que você relatou nós podemos fazer na comissão do trabalho para iniciar esse debate nós podemos fazer uma oitiva com o sindicato dos médicos uma oitiva é um é um expediente que a gente tem que as pessoas vão lá e expõem o problema durante 20 minutos dentro da reunião da comissão do trabalho para depois dar uma repercussão para depois a gente fazer um debate uma audiência pública sobre isso então é só você procurar nosso gabinete que a gente pode conduzir esse quadro para tentar colocar essa situação para fora ok deixa eu responder uma facinha que é o colega que quer acesso a lista dos entes que fizeram que promoveram a sua reforma da previdência a gente tem lá no nosso site eu mostrei lá na minha apresentação coloca lá regimes próprios no google aí nos regimes próprios tem dois caminhos para chegar lá nós temos um painel da aprovação da reforma da previdência lá no nosso site vocês podem escolher lá estatísticas tem um item lá que é estatísticas legislação estatísticas e orientações clica ali aí vocês vão ter acesso ao painel de aprovação da reforma a gente também tem ali na área de legislação de adequação à reforma clicando ali adequação à reforma também cai no painel então um painel vocês podem consultar os entes que já adequaram as alíquotas de contribuição os entes que já adequaram o rol de benefícios aposentadoria e pensão e os entes que promoveram a reforma do plano de benefícios e a gente dividiu os entes que fizeram uma reforma total e os entes que fizeram uma reforma parcial só em alguns dispositivos é dali que vem aqueles 33% que eu apresentei Jennifer regime próprio da união desafios desafios muitos desafios e o principal desafio o primeiro desafio do regime próprio da união é cumprir o comando constitucional da centralização da gestão previdenciária então esse desafio é um desafio posto um desafio inicialmente enfrentado de duas formas por meio de um projeto de lei encaminhado pelo governo anterior ao congresso e por meio de uma estratégia então uma estratégia legislativa é necessário um projeto de lei no caso foi até um projeto de lei complementar então estabelecendo qual que seria na visão do governo aquela entidade gestora então na época se elegeu o INSS por o INSS ter agências ter distribuição em todo o território nacional na época foi essa a opção mas nos parece que essa a opção é o que a gente tem conversado lá com o Ministério da Gestão e com demais interlocutores é de que vai ser encaminhada uma outra ideia com relação a qual seria a forma de gestão centralizada da União e a outra estratégia que foi estabelecida foi o decreto de centralização começou pelo meio do DSPEC centralizando a administração direta e o INSS centralizando a administração direta esse decreto foi recentemente suspensa foi recentemente suspensa essa estratégia de centralização então o governo está se debruçando para formular uma nova estratégia um novo projeto com relação a unidade gestora da União então esse é o primeiro passo desafio e ela perguntou também quais as outras experiências depois da tarde vocês vão ter aqui um gestor de regimes próprios que é presidente da associação que é da BPEM vai estar aqui com vocês que é presidente do regime próprio que é o Jundiaí presidente da associação nacional pode contar melhor ainda do que eu quais as experiências eu acho a gente tem experiências muito exitosas em alguns regimes com relação a profissionalização da gestão com relação a governança controles a gente tem regimes que estão que quando a gente olha assim até nos surpreende quem está aí nesse segmento desde o início então tem várias experiências exitosas sejam de estados sejam de municípios de grandes estados de pequenos municípios a gente tem várias experiências mas todas perpassam por meio de governança controles ou seja você primeiro fortalece a gestão a governança para você conseguir alcançar medidas visando a sustentabilidade tem mais para mim? Ah sim do artigo 34 a essa vamos deixar para o Décio se é possível no regime em extinção transferir os benefícios já concedidos para o regime geral do RPPS em extinção na verdade essa é uma questão de a pergunta é se quem já está aposentado pelo regime próprio ele pode compulsoriamente ser transferido para o regime geral e em consequência disso ter o salário reduzido essa que foi a pergunta não há que se manter conforme a gente viu a lei 9.717 já estabeleceu isso também a própria emenda 103 no caso de extinção do regime próprio o ente federado tem que garantir aqueles que já tiveram que já estão aposentados e aqueles que já cumpriram todos os requisitos para se aposentar então vai para o regime vai para o regime geral somente aqueles que não implementaram as condições de aposentadoria ainda cabe ao ente federado responder pelas aposentadorias já concedidas ou a conceder com o cumprimento de todos os requisitos é o do Júlio o Júlio Gilson perdão Gilson é só um primeiro comentário bem rapidinho importante gestor de regime próprio de municípios quantos quilômetros quer que seu município daqui 200 quilômetros estar aqui na casa dos representantes do povo debatendo previdência isso mostra inclusive como o nosso sistema está evoluindo partindo para o debate para as discussões com relação a compensação previdenciária de fato você tem uma situação que ocorre com o estado específico que é de São Paulo que os professores João no estado de São Paulo é diferente a carreira do magistério geralmente sai do estado e vai para o município para a capital para os municípios mas já aqui em Minas eu acredito que a carreira estadual seja mais atrativa então vocês vão ter servidores do seu município migrando para o serviço público do estado e isso vai gerar direito do estado de cobrar cobrar do município a compensação previdenciária Nazário até me perguntava se a compensação previdenciária entre regimes próprios já está funcionando eu digo já está funcionando já tem sistema o sistema comprevo já permite e o ente nós temos vários entes já lançando requerimentos de uns contra os outros ou seja cobrando a compensação previdenciária claro que vai ser difícil principalmente a cobrança do ente e repassar esses valores mas é um direito constitucionalmente garantido e que a gente conseguiu viabilizar com a PEC 130 estou com a PEC na cabeça aqui com o decreto 10.188 e com a 978 uma alteração que foi feita nas leis na 9796 para possibilitar essa compensação entre os regimes próprios então essa compensação entre os regimes próprios já está ocorrendo com todos os seus impactos e tem que ser mensurada pelo levantou um atuário e ela tem que ser devidamente essa compensação a pagar tem que ser devidamente mensurada pelos atuários a receber e a pagar e a outra Nazário que ele levantou a questão da repartição simples aí nós não sei como é que está o prazo aqui qual o envelhecimento populacional o modelo de se buscar eu não gosto de falar modelo de capitalização no regime capitalização no regime próprio que dá a ideia que a gente está querendo transformar o regime próprio em regime complementar são totalmente diferentes mas a ideia de isso mostra cada vez mais a necessidade de se formar reservas de se garantir uma poupança previdenciária dentro do EIT para poder lidar com os riscos do envelhecimento e demais riscos atuariais Maria Júlia do regime próprio mas então eu acho que isso só reforça essa necessidade do regime próprio caminhar ainda mais para a formação de reservas ou seja de uma poupança previdenciária você quer não comenta essa da idade mínima da aposentadoria especial esse assunto está sendo debruçado no STF tem uma ação direta de inconstitucionalidade discutindo o tema está até bem polêmico o julgamento está dois a dois mas o que me preocupa é a gente sempre buscar o poder judiciário para resolver questões que são eminentemente políticas acho que a gente precisa sempre aferir a história do Brasil especialmente nessa parte de previdência para compreender como funcionava a aposentadoria especial naquele momento criada lá na Lopes ela foi implementada pasmem os senhores que talvez não tenham esse conhecimento com idade mínima a aposentadoria especial quando da criação ela tinha 55 anos de idade de observância obrigatória agora foi tão rápido a mudança pela percepção da inviabilidade técnica de se exigir uma idade mínima para determinadas atividades que em três anos revogou-se a obrigatoriedade da idade mínima lá na década de 60 e desde então nós não temos idade mínima aliás não tínhamos idade mínima implementada porque tem atividades por exemplo Minas Subterrânea o nosso mineiro de subterrânea aqui em Minas Gerais isso é muito comum ele até 2019 se aposentava com 15 anos de tempo de contribuição por uma questão lógica o tipo de disposição que ele tinha que não era só a minério eram vários outros som, risco, enfim o permitia ser protegido pelo sistema de previdência social retirando daquele ambiente insalubre para que ele tivesse o mínimo de condignidade quando o futuro porque é uma atividade que necessita de um vigor físico demasiado e uma perda física muito grande eles têm costume se os senhores tiverem algum conhecido que trabalhou muito tempo com isso problemas pulmonares seríssimos que acaba diminuindo a qualidade de vida inclusive a expectativa de sobrevida dessas pessoas a ideia do aposentador especial é viabilizar com dignidade para essas pessoas a partir do momento que eu implemento uma idade mínima alta como foi eu acho que a gente precisa discutir não estou dizendo que não tem que ter eu até defendo que não tenha mas discutir com mais qualidade não implementar uma idade muito próxima à idade de tempo de contribuição comum se a ideia é proteger esse cidadão nós precisamos proteger com qualidade ver qual é a estimativa de média que essas pessoas trabalham naquele âmbito porque aí muita gente fala não por exemplo o sistema europeu quando trabalha lá em Portugal com aposentadoria por incapacidade permanente eles permitem eles têm uma idade mínima mas como que eles trabalham com a idade mínima lá eles implementam uma obrigatoriedade de readaptação funcional fora do ambiente de risco daquela pessoa por meio de lei então a pessoa não fica a seu véu prazer lá se vira trabalhou 20 anos com isso agora você arruma outro emprego não é assim que lá funciona eles viabilizam uma recondução dentro do ambiente de trabalho protetivo aí a gente pode discutir de verdade isso no Brasil mas até então como não existe uma política aliás não vou dizer que não existe porque eu acho que é agressivo demais mas que há uma dificuldade de uma política de fato de recolocação das pessoas efetiva nós precisamos primeiro resolver esse tipo de problema para depois a gente discutir eventual implementação da idade mínima tem a questão da PEC 38 também e a pergunta é relativa à questão da preocupação quanto à competência eu não entendi bem é mais o parâmetro geral não a PEC 38 ela mitiga a competência basicamente é o seguinte a emenda constitucional 103 de 2019 deu competência a cada ente federativo tratar sobre o tema e agora e por que isso aconteceu lá quem acompanhou de perto as discussões lá no Congresso Nacional isso aconteceu à época por um motivo simples o governo não tinha voto para enfrentar todo o serviço público do Brasil dentro do Congresso Nacional naquele momento porque havia eleições locais e portanto não haveria voto o que eles fizeram tiraram os outros entes federativos da discussão e falaram vamos aprovar a União porque não tem eleição e foram lá aprovaram a questão da União tanto é que o projeto original era para todos os entes depois isso foi modificado e aconteceu isso e agora há um movimento de reunificação de uma forma deturpada porque eu estou dizendo que você tem competência mas estou limitando-a acredito no seguinte a ideia da sustentabilidade trazida inclusive pelo doutor Alex é muito importante e ao fazê-lo a gente precisa ferir o fundo próprio local que permite tratamentos diferenciados de sistemas previdenciários Belo Horizonte tem uma gestão muito qualificada com o doutor Gleison e eles tem condição por exemplo de ter um tratamento um pouco melhor do que por exemplo o Rio Grande do Sul que tem um problema financeiro gravíssimo e por isso a gente precisa viabilizar ou manter neste primeiro momento pelo menos a competência de que cada ente federativo trate sobre sua matéria com responsabilidade com responsabilidade Só sobre esse tema um minutinho qual que é a visão Maria Júlia do Tribunal de Contas sobre a PEC 38 de colocar aqui vocês viram que eu tive que sair pela tangente porque a gente ainda não se manifestou oficialmente sobre a PEC 38 é porque ela ela dá aqui os municípios ela prevê que os regimes próprios dos municípios vão aplicar as mesmas regras da União exceto se instituíram regras de maior impacto para o equilíbrio financeiro atuarial qual que é a opinião de vocês do Tribunal de Contas Maria Júlia eu vou sair pela tangente também sinceramente acho que é um tema muito complicado como eu falei eu atuo na fiscalização mais na parte atuarial mas a gente tem uma coordenadoria uma coordenadoria especializada nessa de benefícios previdenciários do município eu prefiro acho que eles têm mais competência para falar do que eu em relação a esse tema então eu também vou sair pela tangente e lembrando aí os colegas auditores que estão estiverem nos assistindo se quiserem ir trabalhar lá no departamento perguntem depois para o Desce para o João e para o Gilson a gente é gente boa paga o mesmo tanto muito obrigado deputado Betão agradecemos a presença dos convidados da primeira mesa de trabalho e nesse momento faremos uma pausa para o almoço retornaremos as 14 horas para a continuidade da segunda mesa de trabalho que irá debater sobre equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência e também da terceira mesa de trabalho prevista para as 16 horas que debaterá sobre riscos e ameaças aos regimes próprios de previdência social a reunião está suspensa por tempo indeterminado de trabalho lembramos que nesse debate o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou aos nossos convidados além de interagir com outros participantes em um bate-papo para enviar mensagens o cidadão deverá efetuar login no portal da assembleia o que pode ser feito também por meios de contas do facebook ou do google as perguntas serão encaminhadas a coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência contamos com a participação do público agora também online e também aqueles que nos acompanham presencialmente nesse momento damos início a fase de exposições da segunda mesa de trabalho sobre equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência sob a presidência do deputado Betão presidente da comissão do trabalho da previdência e da assistência social e autor do requerimento que deu origem a esse debate convidamos a tomar assento à mesa os seguintes convidados convidamos João Carlos Figueiredo advogado e presidente da associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais ABPEM e primeiro vice-presidente do conselho nacional dos dirigentes de regimes próprios de previdência social CONAPREV e convidamos Rafael Porto de Almeida atuário com bacharelado pela UFMG mestre em administração e finanças pela UFSC e pós-graduado em mercado financeiro e de capitais pela FIPECAF e em gestão da previdência complementar pelo SESUSC Iniciando a fase de exposições da segunda mesa de trabalho passamos a palavra ao senhor João Carlos Figueiredo advogado e presidente da associação brasileira de instituições de previdência estaduais e municipais ABPEM e primeiro vice-presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social CONAPREV que disporá de 20 minutos para suas apresentações dispensada a formalidade das saudações pessoais portanto teremos uma inversão e falará primeiro o senhor Rafael Porto de Almeida atuário com bacharelado pela UFMG mestre em administração e finanças pela UFSC e pós-graduado em mercado financeiro e de capitais pela Fipecaf e em gestão da previdência complementar pelo SESUSC que disporá dos mesmos 20 minutos para suas apresentações dispensada a formalidade das saudações pessoais Boa tarde a todas e a todos satisfação é uma grande alegria poder estar aqui colaborando gostaria de agradecer o convite que me foi dado pela Fipe para tratar desse tema que é um tema de grande relevância o equilíbrio financeiro e atuarial dos regimes próprios de previdência social relevância tal que nos mostra qual é o momento em que nós nos encontramos aqui seja em Minas Gerais seja nos demais estados da federação uma situação que nos traz certa preocupação especialmente numa busca iminente de uma solução de sustentabilidade para os regimes dos municípios e dos estados o meu tema é especificamente sobre equilíbrio financeiro e atuarial eu gostaria de iniciar minha apresentação falando um pouquinho do momento em que nós estamos especialmente quando nós visitamos eventualmente algum regime próprio algum município ou até mesmo algum estado porque o que a gente observa na prática é o momento em que nós detectamos uma grande maturidade populacional ou seja nós já temos pessoas com idades avançadas nesse regime já com uma necessidade ampla de recebimento de benefícios mas uma incapacidade financeira de arcar com esses benefícios em longo prazo muitas vezes nós temos a capacidade de arcar com os benefícios agora no curto prazo mas quando nós analisamos e é essa a função da ciência atuarial o longuíssimo prazo o que nós detectamos é que aquilo que nós já temos acumulado somado àquilo que nós vamos receber de contribuições se nada for feito não seria suficiente para arcar com todas as aposentadorias e pensões até que o último pensionista do último aposentado viesse a falecer e está aí a importância da ciência atuarial porque é ela que nos permite enxergar isso em longo prazo ou antes que de fato esse risco se materialize que a gente possa ao olhar para o futuro conseguir encontrar soluções como eu comentei para a sustentabilidade desse regime então o fato é que quando a gente vai conversar com o prefeito ou eventualmente com algum governador esse é o diagnóstico que se encontra uma incapacidade financeira frente ao seu passivo e muito do que se diz é poxa mas de onde vem isso essa não é uma responsabilidade minha quando a gente para para pensar na prática de onde vem eu acredito que as mesas que ocorreram no turno da manhã já trouxeram boa parte dessas respostas o que a gente precisa avaliar é o que nós temos hoje é na prática uma herança do passado das medidas que foram ocorrendo ao longo do tempo e vamos começar então por uma fase pré-constituição de 88 ainda naquele momento a gente haveria de pensar que seguro social é diferente de assistência social e se seguro social pressupõe contribuição assim como quando eu vou contratar um seguro de um carro ou eventualmente um seguro de vida eu faço contribuições eu pago um prêmio para ter direito àquela seguridade quando a gente falava em previdência antes da constituição de 88 não se exigia contribuições para que aquele servidor público tivesse essa seguridade previdenciária tanto é que como já foi mencionado na mesa do turno da manhã contava-se o tempo de serviço para fins de aposentadoria ou seja não precisava haver contribuições até aquele momento a lógica era de um benefício estatutário tanto é que chamamos de servidor inativo é como se a relação servidor ente federativo perpetuasse após a aposentadoria se tornando um servidor inativo então na prática a lógica que se tinha era essa e não só em Minas Gerais mas em muitos dos estados brasileiros o que a gente observava é que haviam contribuições dos servidores públicos para alguns institutos ou algumas caixas para a sua seguridade relativa à saúde social ou até mesmo a pensão por morte mas não algo que viesse a capitalizar pensando numa aposentadoria em longo prazo essa era a fotografia que nós tínhamos antes da Constituição de 88 eis que publicada ou promulgada a Constituição de 88 vem a ideia efetiva da Constituição de um regime próprio dos servidores públicos dos entes federativos mas algumas questões se do ponto de vista do direito faz todo o sentido do ponto de vista financeiro e atuarial começa já a gerar alguns desequilíbrios por exemplo a integralidade e a paridade quando a pessoa ela fazia contribuições em cima de algum valor de salário mas o momento da aposentadoria receberia o seu benefício atrelado ao seu último salário e tendo inclusive a paridade pós-aposentadoria então naturalmente ele contribuiu ao longo do tempo em cima de algum salário aquela unidade gestora aquele regime próprio arrecadaria recursos para capitalizar e pagar as pensões e aposentadorias futuras e chegado aquele momento o valor do benefício era diferente daquele pelo qual ele havia arrecadado contribuições o que chama atenção também na Constituição de 88 é que não houve a exerção da obrigatoriedade contributiva ou seja apesar de se criar constitucionalmente um regime próprio de previdência ainda naquele momento não se estabeleceu a contribuição como algo obrigatório para a pessoa passar a ter os direitos securitários naquele sentido e o mais interessante que não houve também naquele momento menção alguma sobre critérios de preservação de sustentabilidade ou critérios de preservação de equilíbrio financeiro atuarial o que veio a acontecer apenas 10 anos depois com a emenda constitucional 20 lá de 98 e então eu gostaria de fazer um convite para a gente imaginar voltar no tempo imaginar como nasciam os regimes próprios daquele momento imaginem que nós estamos aqui num município que não tem o seu regime próprio e a pergunta que se faz ainda antes da Constituição de 88 será que havia estudo atuarial para criar um fundo como esse para criar um regime próprio como esse será que os custeios que eram definidos para os servidores para o ente federativo era resultado de um estudo atuarial então todo mundo balançando a cabeça dizendo que não de fato não então logo o custeio que se estabelecia em lei local não era adequado a gente estava conversando agora na hora do almoço quantos exemplos nós temos de municípios que ao criar a sua própria lei tinha como foco a redução do custo porque sabia que se o seu servidor público estivesse vinculado ao regime geral ele teria uma contribuição para mais de 20% fora FGTS enquanto que se você cria o seu regime próprio naquele momento especificamente você poderia estabelecer o custeio que quisesse então vamos combinar 5% para mim como ente federativo 5% para vocês servidores estão de acordo? Seguimos e assim foi que de certa forma os regimes próprios já nasceram com desequilíbrio atuarial de novo quando eu falo desequilíbrio atuarial o que eu quero dizer é em longuíssimo prazo significa dizer que por mais que eu arrecadasse mais contribuições do que pagasse de benefícios isso não seria suficiente em longo prazo chama a atenção também quando nasciam os regimes próprios daquele momento que imaginem só um determinado servidor já tinha lá os seus 30 anos de contribuição 35 anos de contribuição o regime próprio nascia num dia no dia seguinte aquele servidor já tinha direito a se aposentar pelas regras de então mas ele nunca havia feito contribuições quando eu digo ele eu digo ele e ente federativo é claro nenhum ente federativo nenhum servidor já haviam feito contribuições para capitalizar aquele fundo então imagine eu já começo a operar em regime de caixa porque eu já começo a arrecadar recursos de um lado para pagar aposentadorias e pensões do outro sem que houvesse uma espécie de carência uma espécie de carência de capitalização num mundo ideal e teórico o que o ente federativo poderia fazer naquele momento ele poderia ou reconhecer um passivo atuarial inicial dizendo olha eu sei que o plano está nascendo hoje mas eu sei que ele já demandaria uma quantidade de recursos x calculado atuarialmente é claro por meio de estudos atuariais então ele poderia financiar esse passivo atuarial inicial que é o que nós chamamos de tempo de serviço passado ou no limite ele poderia fazer já de início uma espécie de segregação dizendo o seguinte olha os servidores que já estão por aqui eu assumo a responsabilidade previdenciária por eles mas os novos que estão ingressando farão contribuições para capitalizar para que haja recursos suficientes para pagar aposentadorias e pensões de todos eles no longuíssimo prazo uma janela também que é importante trazer um parêntese de contextualização nisso como um pano de fundo uma maior longevidade da população brasileira um envelhecimento naturalmente por uma queda das taxas de fecundidade uma redução drástica também das taxas de mortalidade fazendo a população envelhecer e nós como eu comentei iniciamos os regimes operando em repartição pegando dinheiro de ativo para pagar aposentado em pensionista sem gerar essa carência que seria no mundo teórico o melhor a se fazer e com isso aquele peso da garupa que é o que eu estou trazendo ali como analogia começa a ficar cada vez mais pesado mas como eu comentei dez anos depois da constituição uma emenda constitucional 20 trazendo aí sim pela primeira vez já no caput do artigo 40 que os RPPS deveriam observar critérios para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial então pela primeira vez surge de fato pelo mesmo ponto de vista constitucional a necessidade que esses regimes tinham de observar critérios de sustentabilidade em longo prazo e traz também a obrigatoriedade contributiva mas manteve a integralidade a paridade de forma como eu já comentei aqueles aposentados acabam por ter os seus reajustes atrelados a quem está na ativa o que do ponto de vista do direito como eu comentei pode fazer muito sentido mas como a gente arrecador contribuições para pagar benefícios o benefício crescer por exemplo de acordo com uma outra métrica que não estava dentro da modelagem atuarial poderia estar mas não estava na modelagem atuarial pode também trazer algum desequilíbrio só em 2003 ou seja 15 anos depois que nós tivemos aí sim o fim da paridade e a integralidade e aí começa a se estabelecer um benefício atrelado à média dos salários de contribuições daqueles servidores o que pelo menos sob a ótica atuarial passa a fazer algum sentido mas ainda tivemos saindo um pouco da constituição indo para os aspectos mais normativos uma grande evolução com o passar do tempo nós tínhamos eu inicialmente quando comecei a trabalhar com RPPS nós estávamos ali sobre a égide da 4992 de 99 é uma portaria do ministério da previdência que trazia ali alguns critérios amplos de como fazer a gestão atuarial dos regimes próprios mas até mais focado no cálculo atuarial em si do que na gestão dos riscos que essa ciência atuarial nos traz para a gente avaliar e aí houve uma grande evolução já na portaria 403 em 2008 quando pela primeira vez pelo menos nos normativos atrelados aos regimes próprios começa-se a questionar as premissas que os atuários estão utilizando para precificar esse passivo condiz com a realidade daquele município ou seja se os atuários precisam projetar essa população em longuíssimo prazo e precisa partir de premissas será que pessoas do estado de Minas Gerais sobrevivem tanto quanto o estado de Santa Catarina mais ou menos com o estado do Rio de Janeiro e por aí vai pela primeira vez uma portaria dos regimes próprios nos traz essa necessidade de observar se as premissas estão ou não estão adequadas à realidade mais adiante 10 anos depois portaria 464 de 2018 essa sim trouxe as melhores práticas atuariais para o mundo dos regimes próprios trazendo muitas das necessidades de estudos de plano de gestão de risco então os normativos vieram também evoluindo com o passar do tempo o que eu posso arriscar é que se hoje nascesse um regime próprio ele nasceria com uma condição muito diferenciada em relação àqueles que nasceram antes da constituição de 88 porque hoje haveria necessidade de estudos e esses estudos precisariam estar embasados tecnicamente com premissas adequadas àquela realidade a pergunta que fica então para eu passar para o próximo bloco é como equacionar essas décadas anteriores porque de fato o que nós temos hoje é uma herança do passado é uma herança que foi se acumulando com o tempo e nós temos o que chama atenção também é dentro de um mesmo plano mutualista o que eu quero dizer com plano mutualista nós quando fazemos cálculos atuariais a gente precisa partir de uma coletividade de forma que aquele que sobreviveu demais tenha parte do seu benefício pago por aquele que sobreviveu menos assim como a pensão por morte daquele que faleceu cedo demais tenha seja financiada por aquele que sobreviveu demais é uma lógica de mutualismo entre os segurados fato é que nós temos hoje nos regimes subgrupos diferentes com regras diferentes no mesmo mutualismo e a gente precisa tratar isso de uma maneira conjunta e esse é o desafio que nós temos então voltando ao nosso presente aquele presente que a gente percebe pelo menos as visitas que a gente faz nos estados e municípios um questionamento se eu agora me colocando na posição de ente federativo consigo arcar com as necessidades previdenciárias da minha população o que se traz muito nessas reuniões é uma dificuldade da viabilidade orçamentária para arcar com essa herança que é passada mas que de certa forma a gente precisa fazer algo hoje para que o futuro seja sustentável a gente não pode deixar essa herança passar de geração em geração e a ideia da ciência atorial é exatamente essa é trazer para o presente esse futuro para a gente poder tomar algumas medidas bom a minha colega Maria Júlia trouxe mais cedo algumas estatísticas em relação às avaliações atoriais aqui do estado de Minas Gerais eu vou trazer algo similar mas vou começar pelos números dos entes federativos olhando de maneira global Brasil a gente tem aproximadamente 2.100 RPPS no Brasil e o que chama a atenção quando a gente olha esse gráfico é o seguinte dos 2.100 RPPS aproximadamente 660 não tem em caixa dinheiro suficiente para pagar nem 10% do seu passivo quando eu falo passivo é trazer a valor presente todos os benefícios que eu vou pagar ao longo do tempo já descontadas as contribuições a maior parte dos nossos regimes hoje não tem nem 10% do que deveria ter quando a gente olha aqueles últimos 28 ali são apenas esses 28 que em tese possuem em caixa mais recurso do que o necessário para pagar 100% do seu passivo mas com uma ressalva que a própria Maria Júlia já trouxe também no turno da manhã que é que ativo é esse que ele possui muitas vezes ele possui um plano de equacionamento e eu vou trazer isso logo mais como alguns cases que esse plano de equacionamento pode não ter viabilidade futura então é uma fotografia que pode mostrar uma sustentabilidade mas que a gente precisa aprofundar e é o que o Tribunal de Contas comentou agora pela manhã da necessidade de aprofundar nesses casos especificamente quando a gente fala em percentual 30% dos RPPS não tem recursos para pagar nem 10% do seu passivo e apenas 1% arredondando teria em tese recursos para arcar com seu passivo de fato quando a gente pensa numa lógica previdenciária e a Maria Júlia bem trouxe isso de manhã é natural que a gente tenha pequenos déficits pequenos super hábitos com o passar do tempo porque a gente está falando de estatística a gente não vai acertar na mosca quantas pessoas vão morrer ano por ano nem tão pouco quanto nós vamos retabilizar todo ano então é natural que a gente tenha algum pequeno desequilíbrio conjuntural o que a gente não pode é errar sempre para mais ou errar sempre para menos de forma a gerar desequilíbrios estruturais então nós estamos falando aqui de 1% apenas desses entes federativos vamos olhar a fotografia de Minas agora porque a fotografia é um pouco mais preocupante ao meu ver dos 200 RPPS 64 não tem recursos suficientes em caixa para arcar nem com 10% do seu passivo e ainda tem uma questão interessante a última barra do nosso gráfico ali é um gráfico de 57 RPPS que nem entregaram a avaliação atorial se não entregaram a avaliação atorial eu poderia chutar com 99% de confiança de que eles também estão em uma situação atorial bem delicada se não pior do que aqueles 64 então significa dizer que mais da metade dos nossos RPPS mineiros não teriam recursos aí eu falo não teriam porque é uma hipótese recursos para arcar com nem 10% do seu passivo atorial é uma situação tanto quanto complicada e eu trouxe essa imagem para pensar o que dizer desse diagnóstico fato é que o que chama a atenção ainda adicional a esse diagnóstico é pensar o seguinte e aí eu acho que a Maria Júlia bem trouxe no turno da manhã quando a gente fala em equilíbrio atuarial a gente tem que saber diferenciar o equilíbrio atuarial em essência é a sustentabilidade ou seja se eu apurar equilíbrio atuarial num plano de benefícios o que eu quero dizer numa linguagem mais popular é de que aquele aquele plano ele é sustentável em longo prazo o que acontece é que a gente tem visto em muitos municípios é que existe um equilíbrio atuarial por isso eu coloquei entre aspas aqui no slide registrado em escrituração contábil mas que quando a gente dá um passo adiante a gente percebe que talvez não seja tão equilíbrio assim e para explicar isso eu vou trazer dois cases aqui de Minas Gerais esse primeiro do norte de Minas esse município ou esse regime próprio ele tinha 96 milhões em patrimônio tinha 385 milhões em passivo atuarial ou seja em necessidade é o que ele deveria ter ele tinha 96 então naturalmente ele estaria com um déficit atuarial de 288 milhões significa dizer que o ativo cobriria apenas 24 próximo de 25% do passivo dele ok só que vejam bem lá nesse município nesse nesse RPPS já havia um contrato junto à prefeitura que reconhecia 289 milhões de passivo por contribuições extraordinárias ora se eu tinha 96 de patrimônio 385 de provisão matemática de necessidade mas eu já tenho um contrato que me garante que o ente federativo vai me trazer mais 289 em tese esse é um plano equilibrado para não dizer superavitário em um milhão esse plano está superavitário pelo menos na escrituração contábil mas resolvemos dar um passo adiante quando nós chegamos lá havia já um plano de equacionamento estruturado desde 2014 e esse era o gráfico dos aportes que seriam feitos do ente federativo para aquele regime próprio que começava pagando 595 mil por mês mas que iria crescendo com o passar do tempo chegando a 1 milhão e 600 ali em 2025 até 2 milhões e 700 por mês em 2034 ou seja uma variação do aporte do ente federativo de 367% começava pagando pouco e ia crescendo com o passar do tempo até chegar o momento que teria que pagar 2 milhões e 700 por mês para arcar com aquele passivo chamou a atenção da gente porque só os juros mensais da dívida ou do déficit demandaria no mínimo 1 milhão e 400 por mês ora se só os juros é 1 milhão e 400 para eu amortizar eu tinha que pagar algo mais do que os juros então a necessidade de fato por um método tradicional de amortização seria de 1 milhão e 600 e ele pagava menos de 600 significa dizer que o saldo devedor dele ia crescer ou diminuir ia crescer porque ele não estava amortizando é como comprar um apartamento e pagar menos para o banco do que o banco nos pede de prestação o nosso saldo devedor vai crescer e aí chamou mais atenção ainda no momento que uma das conselheiras levantou a mão e falou assim Rafael me preocupa uma questão aproximadamente 2030 o nosso município é um município que a receita corrente líquida dele está muito atrelada à mineração nós temos uma única mineradora aqui nesse município que já renovou a sua concessão durante vários anos e segundo os estudos técnicos da geologia a partir de 2030 não há mais o que tirar dessa mina então muito provavelmente não haverá renovação e se não vai haver renovação a nossa receita corrente líquida ao invés de crescer vai reduzir ora como é que eu compatibilizo essas coisas de um lado a necessidade de previdenciar aumentando de outro lado a receita corrente líquida caindo e foi algo que chamou a atenção porque a gente se questionou poxa mas não foi feito um estudo de viabilidade desse plano de equacionamento será que nós estamos cometendo os mesmos erros do passado que era quando nós iniciávamos os regimes próprios sem estudo atuarial hoje nós já temos uma ferramenta para isso e a gente precisa utilizá-la no caso 2 também de Minas porém do sul de Minas chamou a atenção que o plano de amortização vigente lá exigia em 2023 uma alíquota de 24% ou seja além dos 22 que se paga normalmente pagaria mais 24 só que havia também um crescimento que chegaria em 2040 com a necessidade de 121% da folha como sendo uma prestação extraordinária mais os alíquota normal que é os 15% nesse exemplo chegaria a 137% da folha de contribuição esse é o gráfico que nós projetamos aí do saldo devedor em relação às contribuições a linha azul roxa é o aumento das contribuições extraordinárias o amarelo é o juros percebam que até 2029 não se paga nem os juros a partir dali para compensar o passado começa a se pagar muito mais então custo para o ente federativo em longo prazo é muito maior e aí quando a gente foi fazer uma comparação especialmente com a amostra que nós temos lá na consultoria o que me chamou atenção e foi interessante esse convite para trazer isso especialmente aqui em Minas é porque quando a gente compara a alíquota suplementar vigente com aquela que o estudo projeta para o futuro Minas Gerais foi a que trouxe a maior dispersão hoje a média dos municípios que nós trabalhamos em Minas tem uma alíquota suplementar para equacionar déficit de 19% mas o plano que está vigente lá prevê um crescimento desse aporte chegando até 46% sobre a folha então nós vamos praticamente mais do que dobrar as nossas necessidades de contribuições dos entes federativos no longo prazo tá certo e aí naturalmente a legislação os normativos também evoluíram para começar a exigir uma responsabilidade previdenciária em mais curto prazo do que deixar isso acontecer em longuíssimo prazo bom mas para não trazer só exemplos ruins ou cases negativos eu queria trazer também um exemplo bom para a gente poder fechar esse último bloco porque lá em 2012 nós acompanhamos um caso em específico que nos chamou a atenção porque eles também ele também estava insolvente ele tinha ali um resultado deficitário de 670 milhões aproximadamente também tinha um índice de solvência ruim de 20% aproximadamente do seu passivo que ele conseguia cobrir e aí buscou-se inicialmente alguns métodos de financiamento para esse déficit o que se percebeu naquele momento é que dependendo do método que a gente seguiria se fosse o método price ou o método saque que são os mais comuns já haveria uma necessidade inicial de aproximadamente 3 milhões por mês de pagamento desse déficit atuarial e o ente federativo nos apresentou alguns estudos técnicos dizendo que não havia capacidade orçamentária especialmente em função da lei de responsabilidade fiscal e aí nós fomos procurar algumas alternativas e uma alternativa que a gente que a gente seguiu naquele momento foi até uma que o próprio município de Belo Horizonte também seguiu que é a segregação de massas e a segregação de massas nada mais é do que eu pegar um regime deficitário e segregar em duas populações de forma que o ente federativo se responsabiliza pelas aposentadorias e pensões de longo prazo para um fundo financeiro que vai atuar em regime de caixa enquanto que eu vou criar uma espécie de carência num plano para capitalizar para os mais novos de maneira bem resumida seria isso nesse momento a gente conseguiu estabelecer nesse município um fluxo de caixa que começaria a demandar recursos apenas no longo prazo porque a gente conseguiu deixar as pessoas mais jovens num plano e os mais maduros vamos dizer assim num outro plano mas já havia um reconhecimento uma dívida reconhecida do ente federativo que a gente conseguiu atrelar esse plano que era um plano que receberia essas pessoas mais maduras e isso então demandaria o valor da primeira prestação a gente fez esse estudo em 2012 em 2016 seria a primeira prestação de aproximadamente 600 mil reais que chegaria a aproximadamente 4 milhões de reais ao mês lá em 2050 parece muito mas 4 milhões de reais quando a gente comparou com o método SAC era praticamente a gente financiar pelo SAC e aí veio o questionamento ao ente federativo será que em 2050 você terá uma receita da corrente líquida tão boa ou maior do que a de hoje porque se for como aquele município que eu mencionei do norte de Minas a resposta seria não no caso deles em função das indústrias que estavam lá eles também fizeram estudos técnicos paralelos e nos mostraram que a receita corrente líquida deles era sustentável e crescente em longo prazo o que permitiria adotar essa segregação de massas e veja o sucesso que tivemos nesse município foi tal que o plano previdenciário que é aquele plano jovem começou a acumular tanto recurso que começou a se mostrar superavitário a ponto de o superávit se mostrar estrutural que nos permitiu inclusive tirar aposentados e pensionistas do plano financeiro para o plano capitalizado que é o que a gente chama de compra de vidas e aí que é o interessante na medida em que você tem ciência atuarial para fundamentar a tomada de decisão você consegue fazer isso com algum nível de prudência de tal forma que com o passar do tempo você consegue trazer de fato uma sustentabilidade em longo prazo naturalmente eu já trouxe aqui a pergunta e a resposta se isso serve para todos os RPPS não não serve para todos o que serve para todos é fazer estudo utilizar da ciência atuarial e encontrar alguma alternativa encontrar algum método que de fato nos traga liquidez e solvência em longo prazo redução de risco de crédito porque às vezes a gente fala o seguinte eu tenho o direito de receber mas se eu não recebo eu fico no direito mas não recebo eu tenho ali um risco que a gente também tem que tomar conta disso quando a gente vai fazer essas análises porque esses estudos precisam mostrar viabilidade em longo prazo caso contrário acontece como esse município que eu mencionei que lá em 2030 aquela mineradora deixa de atuar receita corrente líquida cai provavelmente vai se tornar um ente inadimplente em relação à previdência a ideia que eu queria trazer para finalizar é que o que a gente precisa buscar é viabilizar capitalização em especial para as novas gerações que estão chegando e para isso e se tratando de previdência procrastinação tem um custo muito elevado aqueles municípios que tomaram medidas há 5 anos atrás há 10 anos atrás há 15 anos atrás hoje estão numa condição completamente diferente daqueles que ainda não atuaram agora por que isso? Simples porque a gente está falando de capitalização são compostas na medida em que eu tenho recursos para capitalizar é juros sobre juros jogando ao meu favor e não contra então quanto mais cedo ou mais rápido eu conseguir tomar ações para buscar sustentabilidade de fato eu vou conseguir pagar as aposentadorias e pensões em longuíssimo prazo como é o que requer a constituição e qual é o objetivo de fato do regime próprio de previdência social agradeço devolvo a palavra obrigado muito obrigado doutor Rafael Porto de Almeida e agora passamos a palavra ao senhor João Carlos Figueiredo advogado e presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais ABPEM e primeiro vice-presidente do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social CONAPREV que também disporá de 20 minutos para suas apresentações Boa tarde eu vou falar um pouquinho da experiência da gestão do sistema previdenciário nós até agora vimos trazido pelo Décio a história nós vimos a regulamentação nós vimos agora com o Rafael como é que funciona o esqueleto de um regime próprio que é o cálculo atuarial sem cálculo atuarial é impossível ter a direção mas o que você faz com o cálculo atuarial e como você implementa e qual é a grande dificuldade que nós temos no sistema no Brasil vamos voltar um pouquinho no tempo regime próprio na grande maioria não foi feito como política de recursos humanos ele foi feito para economizar vocês já ouviram isso mais de uma vez e eu quero repetir porque é uma verdade nem sempre o valor que deveria ter sido pago para o instituto ou para o fundo uma parte dos regimes por opção autarquia uma parte quase que igual é um fundo previdenciário dentro de uma prefeitura ou até de algum estado nem sempre esse valor vinha então além de tudo acumulava-se crédito em relação ao ente patrocinador isso a gente está vendo ser renovado cada vez que muda entra um prefeito entra uma lei de parcelamento ou quando entra o governador entra uma segunda lei de parcelamento quando você pega a quantidade de recursos que os regimes próprios deveriam ter em caixa e que estão na estrutura de parcelamento nós estamos falando de bilhões de reais nós temos um sistema do ponto de vista constitucional que ele é solidário quer dizer todos participam da mesma caixinha e ele é contributivo retributivo quer dizer quem paga tem direito a receber mas dentro de uma única conta ao contrário da previdência complementar que cada um é dono do seu quinhão quanto eu contribuir eu tenho lá registrado no meu nome eu posso inclusive portar na questão do regime próprio não a gente joga tudo num porquinho e é de lá que sai o dinheiro para pagamento de todos e aí tem aquela primeira questão nós e o que eu vou comentar aqui não tem culpa de ninguém eu vou falar do que aconteceu nós enquanto sociedade decidimos de um tempo que você não precisava contribuir porque havia a possibilidade de um país crescente ter sempre recurso então tanto para regime próprio como para regime geral a arrecadação que vinha ela não era guardada ela era gasta no regime geral do Brasil nós voltamos lá atrás 1923 que é a lei de Eloy Chaves e depois a questão da reforma nós tínhamos de 7 a 8 trabalhadores para cada beneficiário sobrava dinheiro muito se sobrava dinheiro o que o país fez guardou foi previdente não o país gastou tudo o que tinha de excesso e não fez uma reserva nos países hoje que tem uma estrutura financeira melhor eles a gente deveria ter constituído um fundo chamado fundo soberano onde você vai guardando o dinheiro para gastar lá na frente no caso do regime geral seria um fundo só para pagamento de benefícios no caso das cidades que tem royalties eles deveriam fazer isso nos piores momentos mas nós gastamos tudo isso daí e isso também impacta o regime geral porque se hoje nós gastamos muito dinheiro para pagamento do INSS e se nós tivéssemos guardados nós não gastaríamos sobraria mais recurso para a questão do pagamento dos servidores públicos e do seu sistema previdenciário então uma forma de previdência acabou afetando a outra pela falta de previdência não fomos previdentes nos últimos anos na questão também do modelo nós temos um modelo de benefício definido significa nós sabemos o que a pessoa vai ganhar ou pelo menos a fórmula de como ela vai ganhar no dia da aposentadoria a maioria da previdência no mundo não é assim ele é de contribuição definida você vai pagando e lá na frente você tem uma expectativa de que aquele dinheiro no mercado financeiro te dê uma renda suficiente para você sobreviver então o sistema de benefício definido ele é naturalmente mais caro então nós escolhemos a sociedade sem culpa de ninguém escolher o modelo que quem mais custa para fazer lá atrás na estrutura do regime próprio quando começou essa segunda fase que o Rafael falou de se cobrar e não se cobrar você tinha uma lei que determinava que o servidor devia pagar 11% e o ente deveria pagar no máximo o dobro 33% do salário significa que a cada três meses você faria um salário de aposentadoria então esse seria um múltiplo natural onde você tendo esses recursos no momento futuro você pagaria o benefício aí a conta fica mais difícil em relação ao que a gente faz porque se eu trabalhar 30 anos eu só tenho 10 para pagar mesmo com investimento isso pode virar 15 mas a sobrevida do brasileiro felizmente ela é muito superior a essa questão e é daí que nascemos os nossos déficits eu estava falando com o Décio do Mar ia fazer uma brincadeira com ele aqui em 1946 foi a primeira estrutura previdenciária que o Décio citou aqui em 1950 a expectativa do brasileiro de vida era de 46 anos e 8 meses em 60 52 em 70 57 em 80 62,5 em 90 66,9 em 2000 69,8 em 2010 73,9 e agora 77 anos fazendo uma brincadeira e é uma brincadeira se eu fizesse uma conta de quem entrasse em 2080 ele teria que morrer com 62 anos não é direito adquirido certo então olha a dificuldade que é gerir previdência no tempo felizmente nos últimos anos nós estamos ganhando de 3 a 4 meses a mais de sobrevida por ano certo e nós temos que pagar os benefícios as pessoas tem direito adquirido mas da onde vem o dinheiro o dinheiro naturalmente na questão do sistema vem da geração presente e da geração futura não fazemos parte de um todo então quanto mais desequilibrado é um sistema previdenciário mais caro fica para a geração futura mais ela vai ter que trabalhar para pagar mais dinheiro público no caso do regime próprio vai entrar para pagar déficit atorial menor vai ser o salário futuro dessas pessoas vai impactar na outra ponta que é quem tem direito a integralidade e paridade vai parar de dar aumento porque vai estabelecer o limite da lei de responsabilidade fiscal a gente está esnucado entre essas dificuldades nós temos limites pré-estabelecidos e aí entra a gestão tem um que é um agravante também quando você faz um sistema capitalizado que é o ideal para que a gente possa ter recurso para pagar a aplicação financeira entregar a meta anualmente é condição essencial para o equilíbrio então eu pego vou ter o recurso da minha cidade ela está no mercado financeiro e ela por exemplo precisa que eu preciso no mercado financeiro conseguir a inflação mais 5% ao ano arredondando 10% esse ano deve ser estimativa desse valor nos últimos 3 anos abriu-se um rombo de água em torno de 15% desses valores eles vão virar déficit financeiro e atuarial para financiamento futuro então não é só a questão da contribuição que amassa a nossa reserva o não batimento de meta atuarial ela também é um complicador porque a gente traz do valor lá da frente para o valor presente descontando esses juros e se nós não pagarmos esses juros com aplicação nós aumentamos o custo então são variáveis que independem do gestor mas precisam estar contemporaneamente sendo discutida nas reformas então a reforma na previdência é uma forma de poder pagar o benefício de todos não é um castigo mas ele acaba sendo o castigo financeiro e de tempo na reforma da previdência nessa última reforma de previdência quem fez a reforma verificou que teve três prejudicados todos perderam o aposentado perdeu porque começou a pagar sobre a taxa abaixo do teto do regime geral em alguns casos de um salário de outros de dois e outros de três então um dos prejudicados foi o aposentado e aí conjunto com ele o pensionista não dá para dizer que não teve o outro prejudicado é o servidor da ativa e aqueles que virão para o sistema eles têm que trabalhar mais tempo para poder fazer a base de contribuição do período para que eles possam se aposentar então quem estava aqui e foi dito com razão na primeira palestra às vezes há 15 20 dias ficou cinco anos como você não pode fazer uma regra por pessoa você tem que fazer uma regra objetiva em média se trabalhou mais cinco ou seis anos e vai se receber menos de aposentadoria então o servidor ativo também foi deu seu quinhão na reforma e nos lugares mais sérios o ente o ente também teve que pagar mais para poder entrar nessa questão do equilíbrio Rafael falou aqui da portaria 464 que ela se repete na 1467 você não pode mais fazer aquelas tabelinhas que ele falou lá de você começar a pagar agora então como é que fazia lá atrás o prefeito ficava quatro anos ele colocava pouquinho para ele pagar aí ele ia embora para casa e deixava a conta isso é era a regra não estou falando aqui de um só não estou falando de todos você raramente tem hoje você tem que pagar de uma forma linear então aqueles 14 que viravam 70 viravam 70 hoje teria que ser 30 por exemplo então você já tem como planejar essa estrutura praticamente em todos os casos previdência equilibrada significa bom gestor municipal estadual não tem outro outro caminho se o município ou estado não tiver uma gestão equilibrada não tem como fazer planejamento previdenciário na maioria das cidades o orçamento da previdência é o terceiro ou o quarto orçamento do município quem tem regime pronto não são poucos os recursos que são transferidos desde que exista a seriedade para você colocar na previdência para que ela tenha sustentabilidade quanto mais você tem o sistema capitalizado mais caro é só que melhor é o seu futuro eu vou usar a minha cidade de exemplo minha cidade tem 100% da estrutura capitalizada significa que eu não tenho segregação de massa eu não separei um pedaço para tentar recuperar o outro então a gente lutou para reconhecer que o município tem que ter força para pagar aquilo que ele se comprometeu nem sempre é possível para isso você usa segregação de massa a segregação de massa nesses últimos dois anos ela tem sido feita para tentar evitar a reforma certo então na reforma você diminui de 40 a 60% do seu déficit atuarial dependendo da realidade você esconde esse déficit na segregação de massa certo e daqui uns anos você não tem mais para onde correr então eu acho que a seriedade do momento principalmente para quem é cidade para quem é cidade é não ter alternativa fácil não dá para ter alternativa fácil no regime próprio das cidades a gente arrecada muito pouco em relação aos estados e à união a gente está mais achatado ainda depois da reforma nosso ISS morreu não tem mais como você cobrar quando você pode então os municípios foram os grandes prejudicados na reforma vai faltar recurso para várias coisas por isso que a gente tem que ter planejamento a questão toda é não tem como não pensar em 30 anos gente você faz com muita facilidade um ano só você faz até com uma certa facilidade de 5 anos mas 30 anos você só faz se você tiver um bom planejamento uma boa estrutura e você não corra risco de pegar um ente que não pague os valores nós temos muitos prefeitos e governadores que não gostam de pagar eles tem o recurso mas eles usam para outra coisa depois fazem aqueles famigerados parcelamentos que um renova o outro não tem como lutar contra a força política quando chega em Brasília por quê? porque lá é disperso você aqui conhece um deputado você conhece um senador em Brasília você pode conhecer um em 500 e aí só as grandes corporações são ouvidas os regimes próprios não são ouvidos porque às vezes não interessa para o prefeito ele vai sair daqui a pouquinho de lá o governador daqui a pouco vai sair de lá mas o problema não vai sair de lá então aí acho que a grande solução que nós temos no longo prazo é a consciência dos servidores dos conselheiros que são os nossos conselheiros fiscais ou administrativos para que a gente possa ter uma união de pessoas que querem um sistema previdenciário equilibrado vai doer para todo mundo como já está aprovado mas é a única solução se migrarmos todos para o regime geral como se possibilita pela nova lei que está para veto até dia 23 certo Alex já decorei a banada nós temos mais de 83% dos municípios que podem migrar se acontecer isso o déficit da união cresce mais de um trilhão nós quebramos o país para prefeitos não pagarem durante até a eleição do ano que vem e terem dinheiro para fazer campanha nós vamos quebrar o país se nós quebrarmos o país sabe de onde eles vão buscar dinheiro das nossas reservas já aconteceu quando juntou o IAPI a PTEC que foi falado aqui para o Décio já foi um grande golpe na Previdência esses sistemas tinham muito recurso se vocês tiverem um pouco mais de idade como eu tem conjuntos habitacionais que foram feitos por essas estruturas de lá para cá o dinheiro desapareceu então o único jeito de a gente continuar olhando é vigilância permanente e o fim das exceções todo mundo se sente especial todo mundo quer trabalhar menos só que o sistema não comporta tanta exceção se todo mundo é especial ninguém é especial e vai sobrar para os não especiais pagarem a conta então quanto mais desequilibrado é o sistema mais o servidor sem representatividade paga a conta eu acho que essa é a grande questão que nós temos que olhar nós temos que olhar como um todo nós somos parte de um todo se cada um olhar por si não tem como sobreviver ao regime próprio no Brasil as regras já são difíceis a situação é difícil e ela precisa da luta conjunta de todos e uma grande coisa que está acontecendo nos últimos anos que é a boa formação dos gestores através das certificações da questão do progestão da governança da questão da certificação dos conselheiros para que todo mundo saiba ajudar para que o barco fique sempre na mesma direção e aí com certeza nós vamos buscar o equilíbrio econômico financeiro e atuarial como ensinado aqui pelo Rafael muito obrigado nós temos dois inscritos aqui nós temos dois inscritos gente eu vou pedir para a pessoa se posicionar ali junto ao microfone pela regra aqui que a gente estabeleceu nós estamos dando três minutos mas se precisar de algum pouquinho mais eu vou chamar o Elidio Souza Maia que é diretor estou entendendo aqui do Instituto Municipal de Previdência de Itaúna é isso mesmo? o próximo é o Décio Bruno Lopes boa tarde antes de mais não quero parabenizar a Anfip e parabenizar também a senhora a senhora do deputado por essa iniciativa importantíssima e quero pegar as últimas palavras do João para me dirigir ao Rafael uma vez que nós né João estamos na gestão do Instituto sabendo a dificuldade que é e essas últimas palavras são importantes do ponto de vista de nós envolvermos os servidores e mais que isso que o nosso progestão inclusive fala da necessidade do diálogo com a sociedade porque a sociedade também é a grande responsável pela previdência social dos institutos próprios de previdência e todas as vezes que nós falamos do equilíbrio financeiro atuarial o financeiro tranquilo de todos nós entendemos atuarial é mais complexo e é tão complexo que eu acho sabe Rafael com toda e peço a devida vênia que até meus atuários divergem em relação a isto então o caso concreto é fizemos a reforma da previdência em minha cidade é Alércio completa total e dos 17 vereadores só o presidente não votou porque ele não vota mesmo e os 16 votaram favoráveis da reforma total que ficou aquém da 103 mas ficou além da do estado de Minas Gerais e com isso nós conseguimos a redução do déficit de algo em torno de 40% aproximadamente mas o caso é recomendamos a Câmara Municipal que antes da votação da reforma fizesse um estudo atuarial para contrapor-se ao nosso e o sindicato no papel dele entendeu que a nossa atuária estava superestimada recomendamos a ele também que fizesse uma outra atuária para se contrapor a nossa a da Câmara ficou com o valor mais elevado que a que nós tínhamos e a do sindicato dos servidores ficou algo de três vezes mais elevado do que a nossa com as mesmas premissas a pergunta que eu faço para te colocar numa situação extremamente difícil inclusive com os seus pares é que que é isso vamos deixar o Décio fazer a pergunta e depois responde tá gente Décio Bruno Lopes da Anfip Minas Gerais Boa tarde a todos como o assunto aqui é equilíbrio financeiro e atuarial a gente verifica que nem sempre os governantes são previdentes a emenda constitucional número 20 no artigo 249 e 250 previram João fundos a criação de fundos com bens direitos e bens direitos e tem um outro lá bens direitos vamos dizer assim mas tem uma outra fonte lá de recursos só que da emenda constitucional número 20 16 de dezembro de 98 foi até dia do meu aniversário também viu então nesse naquele momento de 16 de dezembro de 98 até agora no caso da união do regime geral não foi colocado nenhum tostão para financiar os benefícios do regime geral e dizem que todas as reformas da previdência ou seja reforma da previdência está na pauta de todos os candidatos a governos só que principalmente federal só que as reformas que são feitas todas as reformas nenhuma dessas reformas tira aquele discurso do déficit da previdência e no entanto de dezembro de 98 até hoje a união privatizou N empresas nenhum tostão veio para constituir fundo para amenizar ou melhorar o regime geral e nos regimes nos regimes próprios evidentemente que os fundos foram criados mas dessas privatizações todas não poderiam deixar recursos também para poder amenizar esse déficit crescente do aquilo que alguns tempos atrás a gente ouviu dizer que seria uma bomba relógio bom vou começar pelo difícil então vou me expor com os meus colegas até porque eu já vi que tem colegas aqui tem atuários aqui para me acompanhar que eu posso vou iniciar minha fala dizendo o seguinte de fato a ciência atuarial pode parecer complexa mas não sei se é por eu ter estudado mas eu acho que ela é compreensível mas a gente precisa entender que o passivo atuarial ele é sensível e ele é sensível a várias coisas dentre essas coisas ele é muito sensível à base cadastral muito sensível às premissas atuariais que o Elibem trouxe aqui que estavam se utilizando as mesmas premissas e muito sensível aos métodos atuariais base cadastral ou seja eu posso fazer uma avaliação atuarial para um município hoje se amanhã ou no ano que vem ele me entregar uma base diferente com mais aposentados com salários diferentes com remunerações benefícios diferentes os resultados de fato serão diferentes porque existe uma sensibilidade do passivo à base cadastral as premissas da mesma forma se eu considero que as pessoas vão sobreviver x ou y a partir dos pressupostos que nós estamos adotando ou se eu parto de um pressuposto que uma rentabilidade vai ser uma ou outra o passivo vai ser completamente diferente o João bem trouxe aqui com relação às metas de investimento mas especialmente com relação aos métodos quando eu vou financiar um imóvel vamos imaginar que nós dois vamos financiar um imóvel de mesmo valor e eu ao chegar no banco eu escolho um determinado método de financiamento método price e você escolhe outro método método saque que é o mais comum começa pagando mais acaba pagando menos você concorda que no meio do caminho o saldo devedor será diferente? no mundo atuarial é muito parecido a gente tem diversos métodos que podem ser utilizados também na avaliação atuarial e dependendo do método que você implementa no momento do cálculo diferente vai ser o custeio diferente vai ser o passivo ou o saldo devedor desse imóvel vamos dizer assim por analogia agora se ambos ou se os três atuários estão utilizando as mesmas premissas as mesmas bases cadastrais e os mesmos métodos não há por que dar muita diferença poderia dar uma diferença ou outra por que vamos imaginar que alguém está arredondando uma idade então alguém tem lá 69 quase 70 anos ele está considerando como 69 e não como 70 isso vai ter uma diferença mas é uma diferença residual não há por que ter diferença de fato se você está utilizando as mesmas premissas os mesmos métodos e as mesmas e as mesmas bases cadastrais porque a ciência pode parecer mas é uma ciência exata a gente trabalha com matemática então de fato não deveria estar dando diferente bom e respondido desço desculpa agora já me perdi na pergunta vou deixar para o João essa só para complementar só para complementar a questão também das tabelas biométricas também ela faz muita diferença e às vezes quem não é o atuário que está acostumado com você não conhece a questão da data de morte da data de entrada aí ele chuta e ao chutar ele tem que chutar pelo pior situação a gente tem lá a minha cidade é uma cidade do interior de São Paulo mas tem uma qualidade de vida importante a nossa tabela em relação a entrada de óbito a partir de 60 anos é quase 3 anos superior à tabela do IBGE então impactou em 150 milhões lá a questão da aplicação da tabela e se você pegar cada uma das tabelas previstas no cálculo atuarial e usar a pior tabela você tem um impacto bem importante então pode ser no método mas também pode ser na questão das várias tabelas que nós temos que usar mas não justifica ter 3 vezes João e me permite exatamente aquele ponto que eu trouxe no meu momento ali de dizer que as premissas precisam estar adequadas à realidade de cada município Jundiaí faz lá os seus estudos para verificar se a mortalidade Jundiaí está ou não adaptada àquela premissa e aí adequa-se à premissa para que seja o mais realista possível isso é importante que todo município faça teve por exemplo quando teve a alteração da 103 e você não vai ter que fazer a adaptação do servidor houve uma carga muito grande de aposentadoria por invalidez a gente teve que mudar de tabela por causa disso só que a realidade nossa era voltar na antiga aí dá quase 100 milhões a menos que eu teria que ter custo então esse olhar do dia a dia só quem é o atuário ali que consegue fazer essa estrutura e às vezes essa análise ela vai contaminando uma na outra e ela tem como ser diferente mas esse múltiplo é impossível da questão da formação dos fundos você tem razão certo pelo menos da grande maioria dos municípios não sobrou recurso a não ser quem tivesse royalties ou royalties de petróleo ou os royalties de geração de energia foram recursos que vieram fora da estrutura natural da arrecadação e você não tem assim e alguns gastaram muito mal outros fizeram o Niterói é um exemplo de que guardou o recurso do royalties quando precisou na época da covid tinha mas não é não é costume do brasileiro fazer isso o que tem um movimento é um movimento de migrar imóveis para dentro do regime próprio e aí tem que ter muito cuidado tem uma primeira fase que o pessoal queria criar migrar escola e pegar o Fundeb e pagar o aluguel da escola só que se é bem gravado ele nunca vai ser líquido e ele não poderia constar nem deveria ter registro no cartório de registro de imóvel de bem gravado mas tem então é uma praça vai ser praça sempre está escrito está gravado lá está no pano aí aparece lá e passa a praça para o regime próprio por que valor? só Deus sabe vai vender um dia? nunca vai ter retorno? também não então nós temos assim uma migração de recursos sem nenhuma análise sem nenhuma consistência para tampar buraco é diferente daquela estrutura pensada onde você pode colocar inclusive empresas você pode pôr o estado pode pôr uma empresa estatal para dentro do seu instituto e gerar recursos ou ações de uma empresa pelo ativo ele está fora da questão do investimento da resolução mas ele pode ser aceito como ativo garantidor então na verdade nós não estamos vendo vontade com barra possibilidade então quando você vê lá nesses últimos anos por exemplo quem tinha um pouco de gordura acabou prefeitos que receberam muito recurso na covid queimaram o recurso com uma facilidade absurda não tem dinheiro para pagar a conta hoje a gente tem uma dificuldade de qualidade de gestão no país nós temos um negócio chamado autoritarismo o cara entra na patrimonialismo desculpa ele entra na prefeitura e parece que ele é dono ele entra no estado ele virou dono do estado só que depois que acaba o mandato ele só deixou o problema então nossos políticos no geral eles são muito pouco afetos a fazer boa gestão eles carregam o mandato às vezes carregam para se reeleger certo e depois sobram alguns problemas tem casos bons lógico que tem nós temos também bons gestores em alguns lugares certo mas pela quantidade de CRP judicial que tem o Alex mostrou aqui para a gente pela quantidade de regimes próprios que estão sem mandar o DRA dá para se entender que uma quantidade significativa de regime próprio no Brasil não está fazendo o mínimo nem ela nem o prefeito certo porque a maioria são municípios às vezes não tem recurso no regime próprio para você contratar um cálculo atuarial no CONAPREV no CNI e PPS nós temos que fazer um perdão para que regimes próprios que não tinham feito cinco, seis cálculos anteriores não tivesse que fazer porque não ia ter dinheiro e pudesse fazer o do ano então foi uma medida para tentar sanear se voltar lá deve estar com um problema parecido então alguns regimes próprios eles não têm a possibilidade do ponto de vista financeiro de sobreviver com uma boa governança fica sempre para trás e isso daí reflete depois nos servidores isso é o grande problema agora nós não temos cultura de fazer fundos para nada você vê aqui o Brasil tem olha fundos soberanos de países que já tem trilhão de dólares países muito menos com muito menos capacidade de ter esse tipo de recurso mas a gente costuma queimar o nosso futuro muito rápido e aí com toda razão a gente acaba ficando sempre para o próximo pagar a conta se me permite um complemento na verdade complemento não você bem trouxe uma questão importante que a gente tem que estar atento nesse momento é que para que haja sustentabilidade há necessidade que esses ativos tenham qualidade assim como um plano de equacionamento como eu comentei precisa ter qualidade um ativo que é colocado à disposição do RPPS também precisa ter qualidade significa dizer em outras palavras que tenha uma rentabilidade e que tenha um mínimo de liquidez porque o objetivo fim de um regime próprio é pagar benefício de nada adianta ter um patrimônio que não é líquido que no momento de pagar um benefício ele não vai nos adiantar e um patrimônio que não valoriza tanto quanto que se demanda de uma meta atorial também acaba agravando com o passar do tempo o resultado então se a gente está pensando em sustentabilidade a gente tem que pensar e aí voltando a pergunta na qualidade do passivo se ele está sendo bem precificado com as premissas corretas com os métodos mais adequados mas na qualidade do ativo e aí na convergência desses dois a gente tem aí sim a sustentabilidade senhoras e senhores nesse momento nós vamos antecipar a exposição da nossa terceira mesa de trabalho cujo tema é riscos e ameaças aos regimes próprios de previdência social já está conosco e para sua apresentação convidamos Marcelo Barroso Lima Brito de Campos procurador do estado de Minas Gerais e presidente do conselho deliberativo da Previcon vamos recebê-lo com uma salva de palmas muito boa boa tarde a todas muito boa tarde a todos em primeiro lugar eu queria agradecer o honroso convite que me foi feito pela Anfip eu queria parabenizar pelo evento e agradecer ao nosso amigo doutor Décio que me fez o convite para aqui estar presente e compartilhar um pouco das questões que envolvem o RPPS esse que é um assunto muito importante muito caro para mim que estudo há algum tempo esse regime de previdência quero cumprimentar os demais integrantes da mesa que aqui estão e aos participantes que ouvem ao vivo aqui presencial e também remotamente esse evento eu vou dizer aqui eu já disse em outras falas mas comecei a dizer ainda há pouco tempo e tem um fundamento em pesquisas que nós estamos desenvolvendo já concluída essa pesquisa do ponto de vista jurídico no âmbito do pós-doutoramento da Universidade Federal de Minas Gerais também no âmbito do mestrado da Universidade FUMEC na qual nós continuamos a desenvolver esses assuntos aqui o Alex que foi que é diretor do RPPS e nos antecedeu aqui que já conhece boa parte dessa fala eu começo pensando aqui em Einstein se nós queremos fazer ou ter resultados diferentes nós precisamos fazer coisas diferentes se nós fizermos as mesmas coisas nós vamos ter os mesmos resultados a previdência do servidor já foi objeto de inúmeras reformas eu vou pontuar aqui só em âmbito constitucional porque essas reformas são em âmbito constitucional em âmbito legal em âmbito normativo infralegal e continua sendo recorrente essa reforma causa uma certa um certo desconforto acomodar essas normas várias normas que não atendem a todas os seus objetivos estou dizendo aqui que não se deve reformar pelo contrário a reforma é necessária mas não com tanta intensidade só no âmbito constitucional nós já tivemos a emenda 3 de 93 20 de 98 41 de 2003 47 de 2005 a 70 de 2012 a 88 de 2015 a mais recente 103 agora de 2019 e outras tantas onde vir em âmbito constitucional analisando essas reformas nós percebemos que elas tiveram dois focos buscando claro atingir o objetivo que é o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema aí constitucionalizado a partir da emenda 20 mas fez a custa de primeiro um aumento de arrecadação tentativa de um aumento de arrecadação e essa tentativa de aumento de arrecadação ela ficou bem visível agora na emenda 103 quando por exemplo chama o servidor mais uma vez a participar de eventuais insuficiências de recursos para cobrir o déficit do sistema chama por meio da criação de uma contribuição extraordinária que é possível ser criada e digo no âmbito da união estamos tratando de tributo contribuição previdenciária de natureza tributária que para ser instituída precisa ter base constitucional federal para instituir o dispositivo de regência que é o artigo 149 parágrafo primeiro salvo engano B ou C determina bem claramente que a contribuição extraordinária é só no âmbito da união e tenho visto alguns entes federativos criando em âmbitos de estado e municípios sem base constitucional de instituir isso vai atrair um problema ao qual nós queríamos evitar que é a judicialização de questões se quiser a contribuição extraordinária tem que prever claramente no texto que é também para estados e municípios e evitar essas contradições que podem ser suscitadas ainda nesse aumento de arrecadação nós percebemos já antes na emenda 41 a possibilidade da contribuição dos aposentados e do pensionista que teve um round muito intenso no Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3105 que considerou constitucional a cobrança da contribuição previdenciária dos inativos dos aposentados e dos pensionistas na emenda 103 um alargamento da base de cálculo quando prevê que diante de uma existência de déficit e não sendo não havendo medidas ainda suficientes para equacionar o déficit é necessário que se faça um alargamento da base de cálculo reduzindo o teto do regime geral para acima de um salário mínimo a fim de cobrar a contribuição dos servidores aposentados e pensionistas na mesma linha criou-se a partir da emenda 103 a técnica da progressividade em que no âmbito federal se instalou a contribuição variável de 7,5% a 22% por faixa salarial ainda na tentativa arrecadatória e outras tantas outros tantos exemplos que aqui nós poderíamos ficar falando a tarde inteira talvez o dia inteiro do outro lado a questão do benefício na relação bismarquiana de previdência custeio-benefício houve também severas mudanças mudanças que encaminharam para que o benefício fosse paulatinamente reduzido ao longo do tempo talvez dos benefícios que mais sofreram o impacto dessa redução tenha sido a pensão por morte e quero dizer que a pensão por morte talvez seja até mais importante do que a aposentadoria digo isso porque quando percebo junto a pessoas que se aproximam a mim preocupam-se mais em proteger a família do que a si próprio e a pensão por morte é uma medida de proteção à família essa pensão por morte que por base do artigo 23 da emenda 103 ela pode chegar a um percentual de 36% do valor que era ou com o qual vivia aquela família isso é muito severo isso para não dizer em relação a forma de cálculo do valor do benefício da aposentadoria lá do artigo 26 da emenda 103 e outras tantas possibilidades ou alterações normativas que impactaram na redução do valor dos benefícios e para e passo questões que surgem junto ao poder judiciário dos pensionistas dos aposentados que vão questionar claramente essa redução do valor dos benefícios mas a questão está muito clara falta dinheiro falta recurso como que eu vou equilibrar sendo que falta recurso bom eu acho que nós chegamos num nível de reforma que já não tem mais onde espremer em relação a arrecadação do custeio por parte dos servidores e dos aposentados e dos pensionistas do ente federativo que também participa do custeio e não há como reduzir mais os benefícios nós enfrentamos do ponto de vista jurídico o maior ataque ao princípio do retrocesso social e agora a nossa geração vai ter que buscar o avanço social buscar a máxima efetividade dos direitos e não o mínimo existencial mas a máxima efetividade dos direitos e a questão é como fazer isso e ela está à nossa vista ela está tão próxima e aqui foi dito pelo João agora há pouco nós desenvolvemos aqui um pensamento que ele vigora sobre o artigo 20 parágrafo 1º da constituição o artigo 20 parágrafo 1º fala dos recursos naturais desse país estou falando aqui de petróleo estou falando aqui de minério de todo tipo de mineral na própria constituição buscando um pouco antes no artigo 5º da constituição e para aqueles que queiram também a fonte de referência esse texto está publicado em um livro que é a reforma da previdência sobre a ótica dos advogados públicos esse texto ele está lá está à disposição então essa propriedade que é propriedade pública que é propriedade da união que é propriedade de estado que é propriedade de município o bem público o bem comum do povo gerido pelos entes federativos assim como toda propriedade tem que cumprir a sua função social é o que está na constituição é garantido o direito de propriedade a propriedade deve cumprir a sua função social qual melhor função social do que utilizar os resultados advindos da exploração ou na participação dos resultados efetivamente desses recursos para a previdência mas não como o Niterói fez talvez com uma carta na manga mas com fluxo contínuo eu estou dizendo aqui de repartição de receitas de buscar o recurso da exploração do resultado da exploração ou da compensação financeira advinda desse resultado para que alimente o RPPS e para que alimente o RGPS eu não estou falando só de RPPS estou falando de RGPS também na medida da necessidade de cada um para isso nós precisaríamos primeiro aumentar a base mudar o parágrafo primeiro do artigo 20 a resistência vai ser forte mas não enfrentaram a resistência dos servidores agora é a hora de enfrentar a outra resistência que certamente será daqueles que exploram os recursos naturais do Brasil e não deixam nada a não ser longos lagos e longos rios cheios de impurezas está na hora de nós começarmos a mudar o parágrafo primeiro do artigo 20 inserir nele não só a exploração de minerais a exploração de minérios de petróleo de águas mas também energia solar energia eólica energia limpa que é o futuro não é o presente e que vai se desenvolver a partir de então mas é bem de uso do povo é bem comum do povo repartir a receita desses chamados royalties eu não gosto de falar em royalties não porque foi parecendo uma coisa distante e não é do nosso português é resultado da exploração de recursos naturais ou a compensação financeira nesses estudos desenvolvidos nós percebemos junto a uma colega inclusive mestranda minha orientanda a doutora Rejane procuradora do estado de Rondônia em que ela publicou conosco um artigo no compede conselho nacional de pesquisas em direito no qual ela noticia lá que 10% da CIFUR compensação financeira pela exploração de recursos hidráulicos bom fim aqui o nosso prefeito já foi por várias vezes lá prefeito em bom fim tem uma pequena central hidrelétrica uma PCH causa um impacto lá na população essa PCH até pode ser isenta do pagamento da CIFUR mas essa CIFUR vai para um um grupo de de outras outros royalties da da exploração de energia hidráulica melhor dizendo que é repartida inclusive com município que não recebe diretamente e tem que receber todos porque que a previdência também não pode ser destinatária desses recursos já que é ou deveria ser a função social da propriedade para dar dignidade à pessoa humana seja ela segurada do RPPS segurada do RGPS lá em Rondônia eu dizia 10% da CIFUR vai para o RPPS de Rondônia fluxo contínuo é mensal o recurso não sei pode ser 20 pode ser 30 mas lá é 10 pode ser 5 isso vai ter que ser discutido nós temos aqui estamos no estado de Minas Gerais um dos maiores produtores mundiais de minério minério de ferro alguns minerais nós somos a maior potência do mundo e elas ainda sequer foram exploradas vão ser exploradas ainda e vai deixar um passivo ou nós vamos utilizar esse recurso que é o da CEFEM para um fluxo contínuo de recursos para os regimes próprios é importante voltar a discutir essa discussão não é nova essa discussão já esteve e está ainda no âmbito do estado do Rio de Janeiro Niterói já se beneficia disso o estado de Rio de Janeiro já teve algumas já houveram algumas manifestações em nível de tribunal de contas já manifestações no espírito santo muito por conta do petróleo mas não é o único mineral nós temos outros minérios aqui para poder discutir essa questão essa questão precisa voltar à tona agora ela tem que voltar na casa do povo nada melhor do que falar aqui na Assembleia Legislativa e repercutir isso para o âmbito federal repercutir isso para o Congresso Nacional já tivemos oportunidade de encaminhar a Anfip e posso encaminhar novamente se desejar um texto com proposta de emenda à Constituição alterando o parágrafo primeiro do artigo 20 e incluindo o parágrafo segundo e terceiro permitindo que a legislação destine recursos dos royalties ou melhor da exploração dos recursos naturais ou da compensação financeira resultante dessa questão para a previdência do regime geral para a previdência dos regimes próprios creio que com isso não haverá necessidade de tomar medidas antifederativas como medidas que proíbem a criação de novos regimes próprios isso fere de morte o princípio federativo brasileiro fere de morte a autonomia dos entes federativos aos quais cabe a decisão de criar manter e extinguir a RPPS a união não é mais do que os estados e nem mais do que os municípios é uma criatura tanto quanto os estados e municípios e nasceram no mesmo concerto federativo a partir do momento que nós tivermos um federalismo cooperativo e não impositivo nós não teremos tantas CRPs que são expedidas por ordem judicial isso não faz bem a ninguém precisamos de cooperação precisamos de recursos para a previdência social então é nessa linha eu sei que pode ser uma fala um pouco dura em algum sentido mas se não endurecer não haverá discussão nós precisamos de certa forma trazer essa discussão para a baila senão nós vamos ficar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados não há mais espaço para aumento de custeio redução de valor de benefício nós precisamos de outras fontes tem mais eu só disse uma aqui já encaminhei vários textos em que eu entendo nós entendemos na verdade é um grupo que entendemos a possibilidade de utilização do imposto de renda retido na fonte destinando os recursos via orçamento não é vinculação de imposto porque eu estudei um pouquinho eu sei que não pode haver vinculação de imposto ao destino mas via orçamentária é possível destinar para os entes federativos para os RPPS até porque a proibição de vinculação é para o ente instituidor a União é que não pode fazer mas estados e municípios podem fazer a destinação de recursos do imposto de renda retido na fonte que é receita direta própria para os RPPS e tem outras tantas que poderíamos ficar aqui a tarde inteira falando então senhor presidente breves palavras eu não sei quanto ao tempo eu fico à disposição renovando aqui os meus agradecimentos pela participação eu fico aqui à disposição para responder eventuais questionamentos muito obrigado perfeito é feita você abriu pegou inscrição não bom nós vamos abrir da mesma forma que nós fizemos nas mesas anteriores para quem quer fazer uma pergunta e tal por volta de em torno de 3 minutos o Décio já se inscreveu então o Décio pode se dirigir ali ao microfone e ver se tem mais inscrições tem também professor na sua palestra sempre de excelência e nos traz aquela máxima que nos nossos eventos eu sempre disse que a Lopes foi a melhor lei previdenciária existente no Brasil e lá na Lopes em 1960 existiam as cotas de previdência que nada mais é do que isso que o senhor acabou de dizer energia elétrica transporte gás e petróleo então tudo isso e agora nós estamos com a reforma tributária e certamente a previdência não vai estar nessa questão direta da reforma tributária e nós podemos com certeza eu não li seu texto ainda talvez o senhor tenha encaminhado direto para a Anfip Nacional não viu o texto ainda mas estou disposto a encaminhar para a Nacional ou para algum parlamentar que queira encaminhar isso no Congresso nós estamos na hora esta é a hora se o discurso político é de que a previdência regime geral está quebrada e é uma bomba relógio nos regimes próprios então é a hora exatamente de voltarmos a termos as cotas de previdência para que para exatamente para financiar o regime previdenciário que está vamos dizer assim que está em risco concorda com essa hipótese gênero número e grau conheço a história das cotas previdenciárias talvez não com a nomenclatura porque realmente vai aperfeiçoar mas a ideia justamente é essa nós precisamos ter recursos não tem jeito eu acho que os números eles são claros existem déficits os RPPS a maioria deficitários os RPPS a maioria deficitários mesmo com o impacto atuarial das reformas que aconteceram então o horizonte não é dos melhores e aqui eu quero complementar a fala minha para dizer o seguinte então a ideia é vamos não permitir mais criar RPPS porque eles são deficitários aquela história está com problema no dedo corta o dedo não não é assim por que isso porque se nós levarmos tudo para o RGPS o RGPS já não está suportando o que já tem lá e ele vai acomodar mais de 2 mil RPPS com um universo muito maior de segurados e dependentes eu acho que essa não é a razão e essa não é a possibilidade exata é sim manter a possibilidade de RPPS exigir claro o equilíbrio financeiro atuarial mantendo condições com o destino de novos recursos não fazer a previdência complementar como sucedâneo da previdência própria a previdência complementar o nome já disse ela é complementar a uma previdência elementar não existe complementar sem a elementar assim como não deve existir a elementar sem a complementar elas são complementares é turbinar mesmo o sistema de previdência complementar fixar mesmo uma previdência básica mas uma previdência básica forte e uma previdência básica forte em regimes distintos dos servidores e do regime geral porque senão mais uma vez nós vamos empurrar o problema para debaixo do tapete e não vai se resolver a ideia é utilizar dos mecanismos muitos mecanismos foram criados e são bons mecanismos duros e talvez recuperar aquilo que foi perdido para melhorar a situação das previdências dos regimes previdenciários aqui eu incluo a previdência dos servidores básica a previdência complementar a previdência regime geral e a previdência dos militares que precisa também ser revisitada não só do ponto de vista do equilíbrio financeiro e atuarial mas do ponto de vista holístico global e o seu pertencimento ao sistema de proteção social e a interface com o sistema de seguridade social tudo numa visão global não em parcelas porque se analisarmos por parte sempre vai ter problemas só um detalhe aqui também eu não vou estender muito a minha fala nós estamos discutindo nesse momento o piso da saúde o valor da remuneração dos profissionais da área de saúde idas e vindas vem uma emenda e diz que tem um piso vem uma decisão judicial e fala que não pode obrigar estados e municípios a cumprir aquele piso porque não tem recurso depois vem uma outra emenda a constituição e fala não os recursos vão vir da união daí a união fala vou pagar só que não há o desconto da contribuição previdenciária e nem o imposto de renda retido na fonte aí eu vou pagar o valor líquido então vai pagar e com isso quem fica sem o recurso a previdência só que fica sem o recurso agora porque lá na frente esse valor é incorporável ao valor do benefício e ele vai levar para fins de efeito de cálculo e vai incorporar nos seus proventos então tem que ter sim o recurso tem que ter a contribuição previdenciária tem que incidir o imposto de renda retido na fonte é rendimento se a união quer bancar o piso nacional ela precisa mandar o recurso global que satisfaça inclusive os encargos que ela própria união vai autuar por meio da receita federal se não fizer a retenção e os repasses devidos por quê? porque se fazem fragmentos e não pode se fazer em fragmentos tem que fazer na visão global num planejamento para além de quatro anos de governo é um planejamento que a previdência sempre exige no tempo previdenciário já pensou senhores atuários se eu disser eu só quero quatro anos mais nada vai resolver o problema? Jamais é isso esse é o nosso momento do debate alguma pergunta encaminhada por escrito ou alguém caso queira se manifestar pelo nosso microfone por favor fique à vontade esse é o momento para os questionamentos aos participantes da nossa mesa boa tarde a todos eu sou Diva Couto sou diretora de previdência do sindicato dos servidores do legislativo de Belo Horizonte e também sou conselheira da ASSEMP que é a associação dos servidores públicos da prefeitura de Belo Horizonte e o ASSEMP representa mais ou menos 15 mil servidores o Sindeslemb é um sindicato pequeno então eu estou estou representando essas duas entidades aqui hoje não é bem uma pergunta é uma dúvida para o senhor doutor João Carlos ele está aí ainda está ali João Carlos pergunta para você doutor João Carlos no início da palestra do senhor o senhor disse que eu não entendi bem se foi a emenda 103 que trouxe prejuízo para três pessoas vamos dizer assim os ativos os aposentados e o ente eu não sei se eu dei uma distraída o que foi com relação aos aposentados qual que seria o prejuízo deles na grande maioria dos casos a reforma da previdência taxou os aposentados com os 14% abaixo do teto então isso pessoas que têm uma remuneração menor acabam tendo uma estrutura contributiva que não tinham você tirar 14% do salário por exemplo de uma pessoa ainda mais a que ganha tem lugares que é de um salário mínimo você retira às vezes até o dinheiro da da sobremesa entre aspas porque você vai tirar quase 160 170 reais do bolso dessa pessoa então os aposentados especificamente naqueles que acabaram sendo taxados houve um prejuízo dos aposentados nesse sentido que eu até exemplifiquei na hora sim compreendi muito obrigada eu que agradeço a pergunta mais alguma pergunta então nós gostaríamos de passar para a mesa para as considerações finais começando pelo doutor Rafael Porto de Almeida bom novamente gostaria de agradecer o convite dizer a importância de se efetuar esses debates e como eu trouxe para o doutor Marcelo aqui agora que bom que alguém trouxe uma solução porque até então eu estava aqui trazendo as dificuldades e os problemas é sempre importante pensar no que há de se fazer então acho que foi uma excelente colaboração parabenizo e agradeço novamente e espero que tenhamos novas oportunidades para debater esse tema para de fato a gente pensar não só nos atuais aposentados e pensionistas mas nos futuros também é importante que a gente tenha essas medidas e como eu comentei a ciência setorial está aqui para nos possibilitar isso de olhar o longuíssimo prazo e adotar no presente as medidas que são necessárias para o futuro desejável obrigado mais uma vez pelo convite por favor doutor João Carlos Figueiredo com a palavra para suas considerações queria agradecer a Assembleia na pessoa o deputado nosso presidente da Comissão de Trabalho Previdência e Assistência Social que é onde tem que começar qualquer discussão na área previdenciária e agradeço a condução e a permanência porque às vezes você tem um movimento dentro de alguma casa legislativa e a gente não consegue que a pessoa fique o tempo todo então a minha homenagem a sua dedicação porque isso é muito importante que quem vai votar se intere da discussão e veja os diversos pontos diferenciados Odessa meu amigo muito obrigado do convite esse assunto não se esgota e ele todo dia tem uma novidade então acho que tem que ter nós temos que ter o cuidado de estar sempre estudando a tranquilidade de descobrir os melhores os melhores caminhos e nós não vamos ter paz no sentido de ataques a nossa estrutura ou ao formato nós vivemos de algumas de algumas das nossas demandas elas independem do que a gente faz dá para dizer mercado financeiro independe do que a gente faz questão da sobrevida das pessoas independe do que a gente faz nem tudo ela é previsível mas tudo é administrável então acho que o grande momento dos regimes próprios é melhorar a sua governança é ali que a gente erra menos ninguém aqui acha que não vai errar mas a gente precisa errar menos para que o futuro seja mais tranquilo então obrigado aos que dirigiram a pergunta obrigado às pessoas que vieram aqui é muito bom participar do momento de cultura previdenciária passamos a palavra ao doutor Marcelo Barroso Lima Brito de Campos para suas considerações de agradecimento João Rafael parabéns pelo trabalho Rafael mais próximo a nós na Previcon MG uma instituição que é saudável justamente porque nós temos uma responsividade uma responsabilidade com equilíbrio financeiro atorial e nós sempre ouvimos a parte técnica deputado eu queria reforçar a palavra do João aqui naquilo que ele diz respeito a essa importância a importância desse evento e não só do evento como a permanência de vossa excelência o tempo inteiro porque mais parlamentares precisam se envolver nessa questão precisam conhecer essas alternativas e propor eu já digo isso porque já há um movimento no estado do Pará que também é um estado produtor de minério com grande intensidade para que se faça não aguardando o âmbito federal uma emenda à constituição do estado de lá Minas Gerais sempre foi na vanguarda e nada impede que nós possamos fazer por aqui também então é só uma pontinha para observar e talvez evoluir nos debates eu sigo à disposição e agradeço a toda assistência desce mais uma vez Ian Fipe muito obrigado e para suas considerações e encerramento do debate com a palavra o deputado Betão pessoal eu estou aqui atento a essa discussão como eu disse na parte da manhã eu sou um professor de geografia do ensino médio e do ensino fundamental o público aqui as pessoas tiveram presentes e o público na sua maioria são pessoas que trabalham com esse tema mas alguma coisa me soa porque familiar porque eu fui durante muito tempo coordenador presidente vamos dizer assim do sindicato dos professores de Juiz de Fora que congrega trabalhadores da rede pública municipal e trabalhadores da rede privada e nós fazíamos essas discussões quando me falavam de calculatório eu ficava até doido porque era aquele negócio de 30 anos para frente 70 e era difícil o Juiz de Fora ter um regime próprio de previdência lá na cidade então a gente tem alguma relação com essa com toda essa discussão além do mais eu também sou dirigente da CUT Regional Zona da Mata então a gente vive no movimento sindical você está enfrentando esses problemas a todo momento nós tivemos Juiz de Fora como em todo o Brasil após o golpe de 2016 nós tivemos uma mobilização muito grande contra a reforma da previdência que foi tentada pelo Temer ainda pelo Temer que em função da mobilização conseguiu freá-la naquele momento mas ele sacou uma reforma trabalhista que já estava pronta desde 1994 e meteu o goelo aberto com todo mundo que já fez com que os trabalhadores e as trabalhadoras perdessem muitos direitos e que as pessoas agora que estão dando conta na hora que é demitida ou na hora que é mudado o regime dela ela deixa de ser um trabalhador com carteira de trabalho passa a ser um microempreendedor individual um PJ sem direito algum muita gente está percebendo isso agora como depois que o Bolsonaro consegue fazer a reforma da previdência do regime geral muitas pessoas agora que estão entendendo o que está acontecendo eu tenho uma irmã por exemplo que o marido faleceu há pouco tempo ela foi ver a aposentadoria ela vai receber 60% ela recebe uma pensão um salário mínimo ela vai receber 60% pelo cálculo que fizeram então são situações são condições complexas que muitas vezes as pessoas não se dão conta do que está acontecendo só vai perceber na hora que ela for atingida é assim que eu percebo quando se fala de reforma da previdência você está trabalhando hoje está recebendo o seu salário mas na hora que você aposenta as coisas modificam completamente então acho que o papel aqui dessa comissão de trabalho comissão de previdência e assistência social eu quero agradecer aqui ao Dess por ter trago essa discussão aqui para dentro da comissão então é um debate diferente isso aqui foi um normalmente a gente está acostumado a fazer audiências públicas tem um determinado prazo aqui não um debate público nós estamos aqui desde as 9 horas da manhã com uma boa parte do nosso debate aqui foi transmitido ao vivo mas ele também se encontra gravado quem não pôde pegar todo o debate ele está também no site aqui na página da Assembleia que todos podem acessar então gostaria de agradecer muito aos nossos convidados que tiveram essa possibilidade de estar participando novamente ao Dess da Anfip e cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e demais participantes determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Assembleia da Assembleia Obrigado.